Aleluia família, aplauda o Senhor mesmo, você que começou, pode já ficar em pé no teu lugar Vamos nos preparar para adorar o Senhor mais uma vez nesse culto Fica em pé no teu lugar aí, se for possível, isso Salmo 150 diz assim Louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder Louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a sua excelência, da sua grandeza Louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpa Louvai-o com adufa e com danças, louvai-o com instrumento de cordas e com flauta Louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos altissonantes Tudo quanto tem fôlego, louvi ao Senhor, louvai ao Senhor Aleluia, levanta suas mãos aos céus Pai, nesse culto que encerra essa conferência profética, nós dizemos Pai Nós ainda temos sede demais Nós ainda esperamos e nos abrimos para o teu derramar Nós ainda queremos dizer, queremos honrar e adorar o teu nome Por isso, nesta hora, meu Deus, vem nos visita Vem nos preside, vem nos marca de forma sobrenatural Definitiva, meu Deus Oi, profunda, que só existe espaço para o teu nome ser adorado Exaltado, entronizado, Pai Em tudo o que fizermos aqui Na adoração, na ministração da palavra, nas ofertas, meu Deus Que o teu nome seja exaltado Que o teu nome seja sem supremo, Pai Nós como geração que ama o teu nome Que espera a manifestação do teu poder nessa noite Antecipadamente, te adoramos E aplaudimos o teu nome que é santo Que é digno de honra De glória De louvor Aplauda e dê um brado ao Senhor Adório Aplauda e dê um brado ao Senhor Adório E os anjos vêm Te adoram Nós te adoramos Teu Espírito Santo nos revela quem é Cristo Quem é Cristo Que abre todas as amarras Que nos prende Que nos impede de te buscar De subir mais alto Levante a sua voz nesse lugar Espírito Santo nos revela quem é Cristo O descendente de Davi O homem mais notável Ele ama a justiça Poder e cuidar de mim O descendente de Davi O homem mais notável Ele ama a justiça Poder e cuidar de mim O descendente de Davi O homem mais notável Ele ama a justiça Ele é Cristo O descendente de Davi O homem mais notável Ele ama a justiça Que ruja o leão Que ruja o leão Que a fé vai ser peça Diante da majestade De Jesus Ruja Ruja em nosso meio Ruja em nosso meio Ruja em nosso meio Rasgue os céus e desce 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 Nós clamamos Rasgue os céus e desce Comece a clamar Comece a buscar Senhor, eu quero Senhor, eu quero mais de Ti Mais de Ti Mais de Ti O Senhor, aquele que habita No meio dos louvores Vem sobre nós Cheio de glória e majestade Rasgue os céus e desce Não há outro nome Mais de Ti Mais de Ti Esse lugar Mais, mais, mais Queremos mais Queremos mais de Ti Queremos mais de Ti E que a terra estremeça Diante da majestade Que a terra estremeça Que a terra estremeça Que a terra estremeça Diante da majestade Jesus está aqui Adore-me, contemple-me Seu povo te busca Seu povo te adora Em uma só voz Nós clamamos Vem 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 com o Teu povo Com Tua presença Vem Levanta as Suas mãos O mais alto que você puder Agora Levanta-nos, Senhor Ergue-nos Levanta aqueles que vão Profetizar a Tua glória Que vão chamar a existência Aquilo que está no céu Aquilo que está no céu Aqueles que atraem a glória de Deus Sendo levantados por Ele E que ruja o leão Que a terra estremeça Diante da majestade De Jesus Que ruja o leão Há pessoas aqui nessa noite Que estão voltando a se apaixonar pelo Senhor Ele está trazendo a Tua memória Nos primeiros dias Quando você se apaixonou por Ele E Ele te diz Eu tenho mais Eu tenho muito mais Para aqueles que permanecem Para aqueles que perseveram Para aqueles que perseveram Diante da majestade De Jesus Que ruja o leão Que ruja o leão Que terra estremeça Diante da majestade Ele está rugindo sobre essa nação Chega e anda a cantar Vá lá, 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 lá Aplauda no nome de Jesus Aplauda no nome de Jesus Louve ao Senhor da Tua paz Aleluia, aleluia, aleluia Santo, 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 Santo Rei dos reis Senhor dos senhores Santo, 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 Santo Aleluia Esse é o nosso clamor Vem, rasgue os céus aqui Levante a Tua voz Oh, 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 oh Vem despertar Pois me vestir O leão Que virá Nessa noite Os seus olhos São como um fogo Sua palavra Dividir Alma e Espírito Levante suas mãos A Ele declare Tua é a glória E todo o domínio Todo o fogo Vem nos consumir Sou um sacrifício Livre e agradável A Ti, Senhor A Ti, Senhor A Ti, Senhor A Ti, Senhor Vem despertar Vem despertar A Tua noite A Tua noite A nos revestir A Tua glória O leão O leão O leão Tua é a glória Todo domínio Seu fogo vem Nos consumir Sou um sacrifício Vivo e agradável A Ti, Senhor Rasgue os céus Sobre nós Hoje aqui Vem Rasgue os céus Sobre nós Hoje aqui Adore com as Suas palmas A Ti fazemos um trono de louvores Tua é a glória Todo domínio Te entronizamos Te exaltamos Rei dos reis Rei dos reis Vem, desperte Tua noiva Vem, desperte Tua igreja Faça a terra estremecer Vem, desperte Tua noiva Vem, desperte Tua igreja Vem, rasgue os céus Vem, rasgue os céus Sobre nós Hoje aqui Hoje aqui Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Sobre nós Hoje aqui Levante Tua voz e profetize Vem Sobre nós Hoje aqui Hoje aqui Marque o céu Sobre nós Hoje aqui Hoje aqui Aleluia Aleluia Santo, santo, santo Aleluia Tu é a glória Todo domínio Tua é a glória Todo domínio Teu fogo vem Nos consumir Eu sou o sacrifício Diga pra Jesus Diga pra Jesus Sobre nós Sobre nós Hoje aqui Mais uma vez Declare Vem Ele está nos ouvindo Ele está nos ouvindo Vem, vem Rasgue os céus Sobre nós Sobre nós Hoje aqui E nós Essa é a nossa oração Aleluia Aleluia Santo, santo, santo Vem me visitar Hoje aqui Quero conhecer mais De Te Espírito Espírito Santo Seguem Espírito S merchant Diga pra ele Eu quero viver logo um pouco Faz meu coração arder de novo Fazendo todo medo desaparecer Trazendo o som e o fogo amanhecer Eu quero viver logo um pouco Vem Jesus Vem me visitar hoje aqui Quero conhecer mais de Ti Chame por Ele Escute bem, escute bem Escute o som Escute bem Chame por Ele Espírito bem Espírito santo Espírito bem Espírito santo Quero viver logo um pouco Faz meu coração arder de novo Fazendo todo medo desaparecer Fazendo o som e o fogo amanhecer Quero viver logo um pouco amanhecer Clarice de todo o som e o fogo amanhecer Eu quero viver logo um pouco amanhecer Eu quero viver logo um pouco amanhecer Efeito o som e o fogo amanhecer Quando eu moro amanhecer É o som e o fogo amanhecer Esperando o som o fogo amanhecer Digo, marzo amanhecer É o que eu falo amanhecer É o som e o que eu falo amanhecer Santo Espírito Santo Espírito Ele se meia Ele se meia Santo Espírito Ele se meia Libera sobre nós Santo Espírito Desce como fogo Santo Espírito Desce como fogo Incendeia Incendeia Eis que faço novas todas as coisas Santo Espírito Desce como fogo Santo Espírito Fale com Ele, Ele está aqui Santo Espírito Desce como fogo Santo Espírito Fale com Ele, Ele está aqui Incendeia 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 Santo Espírito Desce como fogo Santo Espírito Desce como fogo Incendeia 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 Feche os seus olhos agora, se você puder Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito, enchei-vos do Espírito, enchei-vos do Espírito Seja embriagado pela presença do Espírito Santo nessa noite Comece a orar agora, abra sua boca e comece a orar, algo está sendo liberado sobre nós Cheios do Espírito, cheios do Espírito, cheios, 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 transbordantes do Espírito Cheios, 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 vem batizar com o Teu fogo nessa noite Cheios, cheios Nos dê visões, que os céus desçam sobre nós Te adoramos em Espírito Te adoramos em Espírito Cheios, que os céus desçam sobre nós Amém 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 Cheios, 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 cheios da desejo em Deus Cheios, cheios, cheios do Espírito 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 Olhe pra Jesus e declare isso Olhe pra Ele e cante Maranata ora vem Maranata ora vem Vem, vem Mas a terra treme com seus pés Faz a terra treme com seus pés Esse é o nosso Deus Faz a terra treme com seus pés Faz a terra treme com seus pés Faz a terra treme Ráp a terra treme com seus pés Cante como os andes Cante como os andes Cante como os andes Adore com seus pés Adore com seus andes Milagres sendo liberados Milagres sendo liberados Amém. Não há outro como Tu, Jesus. Só a Tua presença me importa. Te adorarei, Te adorarei, Te adorarei, Te adorarei. Todos os dias da minha vida. Amém. 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 Essa é a canção da Tua moiva. Amém. Na hora, meus filhos e filhas derram. Te adoram, Te esperam. Rasgue os céus e desce. Intensifica a Tua presença aqui, Jesus. Queremos mais novas experiências com o sobrenatural. Novas experiências com o sobrenatural. Amém. Eu não soubesse. Menha, 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 manha, 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 manha. Amém. 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 Aleluia. 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 Podem tomar os seus lugares. Aleluia. Olha o avivamento. Quem tiver de 10 a 17 anos, 16, 16. Pode pular no altar aqui. Enche esse altar aqui pra liberar a vaga pro pessoal. Libera o corredor central. Libera os corredores laterais. Vamos lá. Pode ir pra cima das vagas. Se você achar cadeira vaga, pode sentar. Mesmo aqui nas áreas dos pastores. Se tiver um lugar vago do seu lado, fica com a mão levantada aí até ele ser ocupado. Rápido. Principalmente os pastores aqui que tem um monte de buraco entre vocês. Colaborem, por favor. Isso. Vamos lá. Onde tiver cadeira vazia, pode sentar e chegar. Vai lá. Boca. O que é esse monte de cadeira guardada aí? De quem que é isso? Vamos lá, meu querido. Vocês tem que ir bem pra lá. Bem pra lá. Não é aqui. É bem pra lá. Bem pra lá. Bora, 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 bora. Levanta e corre até o canto ali. Quem chegar por último, não vai cantar parabéns pro Renan, hein? Vai ganhar bolo. Vai. Daquele lado lá. Isso. Pronto. Fica todo mundo no cantinho ali. Isso. Criançada e os adolescentes que estão aqui, subam rápido pra dar espaço pro pessoal. Vamos lá. A galera ali, os diácono tem que liberar. Beleza. Tá rolando o culto dos teens. Tá ótimo. Criançada fica por aqui. Tá ótimo. Isso. Quem tá no corredor do meio só despenca em cima de si mesmo. Quem chegou depois só dá pra ficar lá nos corredores laterais. Não dá pra ficar aqui na nave. Vamos lá. Estende a mão pras paredes assim, profetiza comigo aqui ó. Alargar destacas. Pro próximo ano, nós profetizamos aqui uma estrutura muito maior, uma porção dobrada para o nosso congresso, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quem tá nos corredores tem que sentar, não dá pra ficar em pé, tá? Quem tá nos corredores precisa sentar, não dá pra ficar em pé. Já pode chamar o vídeo dos testemunhos aí pra gente? Já solta aí, rápido. A finales de 2019, minha mamãe diagnosticou cáncer de garganta e os bronquios. Ela decidiu não realizar nenhum tratamento. A raiz disso, eu fui diagnosticada com trastornos de ansiedade generalizada e de pânico. Estive envueltas num agujero negro, onde eu creia que não havia salida, não havia solução. A pesar de estar llevando um tratamento psicológico e psiquiátrico, também tive um síncope com o que quase perdí a vida. E desde aí que conhecemos a bola da nieve, Deus não parou de obrar em minha vida de maneira incrível. Hoje eu estou medicada, estou aqui contando meus testemunhos. Minha mamãe decidiu tratá-se, já não tem cáncer dos bronquios, mas sua cáncer da garganta está sendo controlada. E posso dizer que sem Deus nada é possível. Olá, eu sou Cristina Reich, eu sou 26 anos e da Aleluia. Eu tenho meu tempo de acreditar em Deus e trabalhei para praticar, trabalhei como medium e trabalhei. E eu estava muito preocupado com o encontro de Deus e para as pessoas boas. Mas eu percebi que eu botei, eu resolvi, eu faço muito, mas eu não estou feliz. Eu estou depressivo, eu quero me levar, eu tenho pânico, 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 eu tenho pânico. Eu estou me perguntando, Deus, quem é você? Eu faço muito para outros, mas não acontecem. Não tem o que há. Se você não tem, eu te mostre-me agora. E depois de dois dias, uma amiga me disse, ela me disse, você conhece Jesus? Eu disse, claro, eu conheço Jesus. E ela disse, mas você tem uma relação com Ele? E eu disse, não, não. E então, eu fico, apenas apenas em pânico de Jesus. E então, eu estou me perguntando muito bem. Muito obrigado, gente. Domingo sempre foi um dia que eu fui extremamente burocrático. Para mim, era um dia, era um martírio. Eu descobri, eu não sei como, quem me via na televisão tinha um negócio chamado YouTube. Eu nunca tinha entrado até então no YouTube, eu não sei como é que... Eu descobri o canal do Bola de Neve, o Aperrime, eu não sei. porque minha esposa tinha ido a um culto e ela nunca tinha comentado para mim qual era o nome da igreja que ela iria. Deus quis Deus me chamou Deus ligou aquela televisão do mesmo culto que minha esposa estava frequentando com todas as palavras que eu estava recebendo até muitas lágrimas muita emoção mandei uma mensagem para minha esposa na mesma hora que eu tinha certeza que nós estávamos conectados no mesmo culto e eu saí daquele culto online com a sensação que eu tinha me encontrado na vida eu queria no domingo seguinte já estar presencialmente fazendo parte do Bola de Neve. Fui para o Bola dali eu já tomei a decisão que eu queria me converter e quando eu me vi em setembro eu já estava batizado hoje sou uma pessoa feliz plena, crente baseado na fé uma fé que só faz crescer diariamente vocês entenderam o que aconteceu aqui agora? uma menina no Paraguai aceitando Jesus com síndrome do pânico com ansiedade quase perdendo a vida uma alemã médium que trabalhou como médium a vida toda ela está aí fica de pé por favor para a gente conhecer seja bem-vinda e welcome uma alemã aqui com a gente que conheceu Jesus através dessa missão desse ministério e um empresário que a esposa estava vindo no culto ele não queria saber de culto de jeito nenhum ela veio aqui presencialmente ele não sabia quem eu era não sabia quem era qual era o nome da igreja ele entrou no youtube e apareceu o nosso culto ao vivo para ele ele aceitou o culto se converteu está transformado convertido se batizou três semanas depois Deus já pegou a família toda um aplode forte a Jesus que ele é santo e bom e maravilhoso coisas lindas acontecem quando a igreja vai amém coisas lindas acontecem quando nós simplesmente cumprimos o id o próprio espírito santo se encarrega de trazer os frutos e de proporcionar a atmosfera em que pessoas terão seus encontros pessoais com o criador esse é o nosso trabalho na terra amém conduzir pessoas a presença do seu criador nós vamos aproveitar a nossa festa aqui essa reunião que os pastores do mundo todo acabam vindo os que conseguiram que esse ano vários não conseguiram para apresentar as crianças dos pastores então vou chamar rapidamente aqui Rafael e Karina de Boituva vou chamar aqui Gisele e Rocine Nova Friburgo Rio de Janeiro Amanda e Felipe do Peru Igreja Bola de Neve Lima Peru e Pastor Marcel e Sara Bola de Neve Goiânia e ainda Mauro e Thaís vão apresentar João os pastores de Atibaia rapidamente onde é que eles estão vai abrindo espaço para eles passarem rapidinho aí me ajuda enquanto eles vão chegando a gente vai assistir um vídeo de uma ONG que nós temos na África que faz um trabalho incrível depois a Thaís vai falar um pouquinho sobre isso mas já passa o vídeo enquanto eles chegam já Tchau 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Boa noite, igreja. A Bola de Neve em Moçambique consegue ser igreja lá na África por meio desse projeto social. Moçambique é um dos cinco países mais pobres do mundo, onde a educação primária que a gente conhece, desde o infantil até o quinto ano, não é público. Então, para você poder estudar, você tem que ter recursos financeiros para poder investir em uma educação fundamental para ser alfabetizado. O nosso projeto lá da igreja Bola de Neve não é de outra igreja. É nossa igreja, amém? Quantos fazem parte dessa casa? Você faz parte disso. Então, o nosso projeto lá em Moçambique é por meio da educação. Nós atuamos praticamente como uma frente de educação pedagógica ali, uma coordenação pedagógica. Fazemos material didático, imprimimos e apadrinhamos crianças. Todos nós podemos participar. Tem o site vida-africa.org, você apadrinha uma criança e se torna responsável pela educação, pela alfabetização dela. Hoje nós temos três jovens que nós pagamos a universidade, que são diáconos na igreja lá, porque a educação é muito precária. Então, a forma da igreja ser igreja em Moçambique, na nossa casa, Domésticos da Fé, é por meio da educação. É muito importante que todos saibam que existem muitos projetos importantes e sérios na África, mas a sua igreja tem um projeto e nós como pastores, como igreja, precisamos nos envolver com esse projeto. Quantos entendem o que eu falo? Amém? Temos muitas necessidades, mas primeiro vamos abençoar aqueles que fazem parte da nossa família. Amém? Entre no site, ali no balcão temos uma camiseta lindíssima, peças de Moçambique, o apadrinhamento custa 78 reais por mês. É ridículo esse valor para a gente manter crianças sendo alfabetizadas, é muito importante. Isso por criança, 78 por criança. E aí você faz um cadastro, pague seguro, simples, pelo cartão de crédito, que não consome o valor anual, você só fica ali mês a mês, mas é muito importante que a gente consiga suprir as necessidades. Hoje nós temos 83 crianças que almoçam um dia sim, um dia não, porque a gente não tem padrinhos o suficiente para trazer alimentação todos os dias. Isso é muito sério. Então nós, como família Bola de Neve, podemos nos envolver, abraçar essa causa e apadrinhar uma criança em Moçambique. Amém? Quantos entendem a importância desse projeto? É a sua igreja como ação na África que nós podemos nos envolver. E como é que o pessoal faz para participar? Desde ali no balcão do... ali na... como se chama aquilo? É difícil se pedir para eles irem no balcão e na internet. Vida-Africa.org Vida-Africa.org é o caminho. Não dá para ver, mas está aqui no telão. Está aqui, é aqui no... Vida-Africa.org Ali tem todas as informações para eles contribuírem. Vamos aplaudir forte a Jesus por esse trabalho lindo e maravilhoso. Por causa dessa frente, nós escutamos um testemunho aqui de uma moçambicana que frequentava a bruxaria, que se converteu e deu testemunho e a gente escutou aqui, amém? Por causa dessa igreja atuante em Moçambique. Ah, que alegria. Vem os papais mais pertinho aqui. Tudo bem, Peru? Como é que está lá em Lima? Está bem, está crescendo a igreja. Glória a Deus, estamos em Miraflores. Trouxe alguém da Bola de Neve Lima? Trouxe. Quem veio da Bola de Neve Lima? Vamos aplaudir a Jesus pela vida deles. Bola de Neve Lima, Peru. Vocês estão em Miraflores agora? Que bom. Graças a Deus por isso. E aí, Rocine. Tudo bem? Passe esse gorducho para cá. Olha que bonito que ele é. O João. Dá um close aqui no João. Esse é o Joãozinho. Ele nasceu no Peru? Os pastores foram enviados para o Peru e já fizeram um peruaninho lá. Aqui, ó. Close no peruaninho. Muito bem. O Saulo. Nome bonito. Deus abençoe muito. Você está bem? Pegando muita onda? Agora menos, né? E aí? Tudo bem? Meu Deus. Quantos meses ela está? Quatro. Dá um close na pequena aqui, ó. Quatro meizinhos só. A Maria. Olha que gatinha. Que fofinha. Muito bem. Tudo bem? Firme e forte? Quer ir junto? Quer ir junto? Não? Não? Tem certeza? Não quer ir ali? Quer ficar aqui mesmo? Dá um oitão só para a igreja. Fala oi. Oi. Boa. E aí? Resolveu aparecer? Você não estava na listinha ali, né? É, mas aí você pegou a brecha e vamos lá, né? Que essa é a minha chance. Pastor chocolate. Vocês conhecem o pastor chocolate? Pastor chocolate, ela é a pastora leite. Deu esse... A galáquia e o chocolate. E nasceu essa bebezinha linda aqui, a Choquito. Chupeta dourada. Vê se ela está enjoada. Cheia de estilo. Parabéns. E esse pequeno aqui. Opa, ó a chupeta dourada. Segura aí. E aí? Estenda os ondas para cá. Vamos orar. Pai, nesse encontro da nossa família espiritual, nós te agradecemos. Porque o Senhor tem nos dado a graça de vermos a igreja crescendo também por meio da nossa multiplicação, das nossas famílias se expandindo, dos filhos dos nossos ventres, dos nossos filhos biológicos. Então cobre essas vidas aqui consagradas com o sangue do Cordeiro. Livra-os de todo mal. Que eles cresçam com graça, com saúde, Pai. Com sabedoria diante de Ti, diante dos homens. Que o Senhor os desenvolva, desenvolva as suas habilidades, os seus dons, os capacitares. Para que ao tempo oportuno eles possam cumprir o seu propósito e manifestar a sua glória na terra. Nós consagramos essas crianças a Ti e as apresentamos à igreja. E isso em nome do Senhor Jesus. Também te pedimos, coloca anjos ao redor de cada uma delas. Para que as guardem, para que essas não se percam. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E amém. Muito bem. Vira todo mundo ali para a gente fazer uma fotona. Dirige aí, diretor de fotografia. O quê? Ah, uma com cada família. Vê se o cara quer que o culto acaba meia-noite hoje, vai. Boa. Parabéns você. Vamos lá. Muito bem. Me leva para surfar no Peru lá, hein. Muito bem. Deus abençoe. Marcel, parabéns. Sara. Vamos, Thaís. Maurão. Família linda. Deus abençoe. Chocolate galáque. Vamos lá. Boa. Muito bem. Deus abençoe vocês. Um aplode forte a Jesus pelas vidas deles. E agora eu vou chamar o pastor Santos para ministrar a oferta rapidinho. Está aqui já? Já está aqui. Está malandro. Vai. Quantas pessoas do Nordeste vieram? Da região? Da regional? Ao total vieram 257 pessoas de Natal 160. 260 pessoas do Nordeste. Cadê eles? Cadê? Faz mais barulho, não deu para ouvir. Você sabe o que isso significa? Você entende que no verão as passagens Nordeste de São Paulo ficam bem caras, ok? Então eles se programam, eles se preparam para fazer esse investimento em suas vidas espirituais para estar esses sete dias aqui conosco. Tem gente de Recife, de Natal, da Praia da Pipa, Mossoró, que mais? Do Sertão. Cadê o pessoal da Missão Sertão? Eu amo o Sertão. Do Sertão do Nordeste, que mais? Maceió. Fortaleza. Ceará. O que que é? Petrolina. João Pessoa. Quaruaru e um monte de outras cidades. Sejam sempre muito bem-vindos. Nós amamos vocês e amamos receber vocês aqui na sede. Glória a Deus. Amém. Sabe o que que é, pai? É que o nordestino entende um alô. Eu vou dar, que só o nordestino vai responder, certo? Nordestino é assim, você vai falar oi para ele, você faz assim. Aí ele. Você vai na casa de um, aí o cara está do lado da casa, do lado de dentro, você está de fora, certo? Aí você faz assim. Aí ele. Lá de dentro. Não tem campainha, é assim, desse jeito. Pessoal, tem alguns recados aqui. Esqueceram o celular aqui, ó, na sala de amamentação. Vem buscar o teu celular. Olha só, pessoal. Giovana Ferreira, você, se for para a oferta o seu cartão, deixa a senha pelo menos. Deixa eu ver aqui também. Ó, esse aqui é pesado, hein? Elite, hein? Deixa eu ver. Não tem nem o nome do cara, mano. Não sei. Sei que você perdeu esse cartão aqui. Vem aqui buscar, certo? Pessoal, nós temos agora, online, mais de 4 mil equipamentos conectados nesse culto. Salva de palmas ao Senhor Jesus. Aleluia. Você que está online aí, já vai aqui embaixo, dá um like, valoriza a transmissão do culto. Amém? Pessoal, Provérbios, capítulo 3, versículo 9 e 10, diz assim. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os seus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Queridos, quando nós falamos aqui de ofertas e de dízimos, nós falamos muito mais da atitude que está por trás disso do que do próprio valor da oferta. Porque, quando nós falamos desta atitude que todo cristão deve saber e deve fazer, a cada momento que ele está na presença de Deus, o que está por trás é a atitude de honra. Amém? No Nordeste, nós temos a missão, que é o Amo Sertão, onde nós vamos nas regiões mais carentes, é a nossa África brasileira, nós vimos aqui a missão na África, mas nós temos uma África aqui, e é o nosso Nordeste, é o nosso Sertão. E nós vamos até lá para mostrar essa realidade do reino. E aí, o que nós vamos ministrar para pessoas sobre dízimos de ofertas, sendo que eles nada têm para dar? A igreja lá ganha ofertas que são engraçadas, uma vez a igreja ganhou um bode de oferta. Imagina, o que eu vou fazer com esse bode? Coloca lá dentro, vamos dar um jeito. Mas o que a gente vai fazer? Como que nós ensinamos as pessoas a entrarem nessa realidade do reino? Mostrando que a honra é você fazer a diferença entre aquilo que é e aquilo que não é. Aquilo que é normal e aquilo que é especial. Agora, aqui o texto que nós falamos aqui, está falando que nós devemos honrar ao Senhor com tudo aquilo que nós temos. Agora, queridos, a vontade de Deus é nos suprir, é suprir as necessidades materiais dos seus filhos, só que isso não acontece de forma automática, isso é condicional. É uma promessa de Deus e ela não se cumpre por si sozinha. Ela depende de cada um de nós, você que está aqui, você que está aí assistindo online este culto. Agora, pessoal, a oferta em si, o valor, é apenas um veículo para demonstrar essa honra. Ela é apenas uma ferramenta para que essa honra seja expressada a Deus. E aí, pô, por que Deus precisa ser honrado? Será que Ele tem algum complexo de rejeição? Logicamente que não. Longe disso, o Senhor é infinitamente perfeito, mas Ele é aquele Senhor que está sobre os princípios. Ele se move sobre os princípios. E aí, gente, como o reino de Deus funciona por princípios, o que o Senhor quer é honrar os seus filhos. Quem quer ser honrado por Deus aqui, levanta sua mão, dá um amém e fala amém. Eu quero ser honrado por Deus. E aí, gente, quando você honra Deus, quando você faz a diferença daquilo que é normal para o especial, a Palavra de Deus diz assim, 1 Samuel capítulo 2, versículo 30. Honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Então, a única coisa que Deus quer é honrar os seus filhos. Só que Ele quer, através disso, para nos honrar, Ele quer ver como você vai fazer isso. Como você vai expressar essa honra agora. Então, eu quero convocar você a chamar essa honra de Deus sobre a sua vida, trazendo os seus dízimos e as suas ofertas. Vou te dar algumas direções. Você que está lá em cima, as maquinetas estarão lá. Nós temos gasofilácio lá atrás, no meio, aqui na frente. Você que nos acompanha aí pela internet, aqui embaixo vai aparecer o QR Code do banco que você aí está cadastrado. Só aponta a tua câmera do teu celular e faz a tua demonstração de honra. Vamos celebrar ao Senhor. Coloque-se de pé no seu lugar. A Igreja Bola de Neve está engajada na luta contra o coronavírus. E por isso, os cultos continuam online. Para que você possa contribuir com seu dízimo e oferta, acesse o site boladeneve.com.br e então escolha sua opção. Doações via cartão de crédito, transferências ou depósitos bancários. Para doações via cartão de crédito, preencha seus dados pessoais, selecione a unidade da bola de neve que destinará a doação, escolha o valor desejado e prossiga. Agora é só inserir os dados do seu cartão de crédito e clicar para contribuir. Você pode fazer a diferença na vida de milhares de pessoas no Brasil e no mundo. A Igreja Bola de Neve está engajada na luta contra o coronavírus. A Igreja Bola de Neve está engajada na luta contra o coronavírus. A Igreja Bola de Neve está engajada na luta contra o coronavírus. A Igreja Bola de Neve está engajada na luta contra o coronavírus. A Igreja Bola de Neve está engajada na luta contra o coronavírus. Diga pra Ele! A Igreja Bola de Neve está engajada na luta contra o coronavírus. A Igreja Bola de Neve está engajada na luta contra o coronavírus. A Igreja Bola de Neve está engajada na luta contra o coronavírus. A Igreja Bola de Neve está engajada na luta contra o coronavírus. A Igreja Bola de Neve está engajada na luta contra o coronavírus. A Igreja Bola de Neve está engajada na luta contra o coronavírus. A Igreja Bola de Neve está engajada na luta contra o coronavírus. Eu quero conhecer Jesus E ser a chave dEle E ser a chave dEle Na presença dEle E ser a chave 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 dEle Levanta sua mão para cá Vamos orar Querido Deus e Pai Aqui estão os dízimos e as ofertas Consagramos ao Senhor agora Pedimos ao Pai Que venha a multiplicação Das Suas mãos aqui Sobre esses recursos Porque nós queremos ser uma igreja Que avança Continuar sendo essa igreja Que avança Senhor Cortando a cabeça Senhor De Satanás Em todos os lugares Onde nós estamos Assim Senhor Nos leva Levanta pastores e missionários Do nosso meio Meu Deus Nos leva para os quatro cantos Desta terra E sobre essas mãos levantadas Que venham a bênção do Senhor Abre portas de emprego Libera as heranças As causas da justiça E que os Teus filhos Pai Possam prosperar Para que o Teu nome Seja glorificado Assim Nós consagramos Esse momento a Ti Em nome do Senhor Jesus Quem crê Diz Amém Podem se assentar Há sete anos atrás Estava nascendo o Renan E também o Levi Dá espaço aí Que agora a gente vai cantar Parabéns O bolo vai passar bem Onde você sentou aí campeão Vem Levi Põe ele nas costas aqui digão Cadê a banda para ajudar a gente com parabéns Vamos Rinaldão Pode entrar Mamãe, puxa o parabéns É um, é dois, é três, é dois, é três, é já Parabéns E pro Renanada Querida Muitas felicidades Muitos anos De vida Parabéns Parabéns Pra você Nessa data Que linda Muitas felicidades Muitos anos De vida E pro Renanada E pro Levi E pro Levi Nada Então como é que é? É É benção É benção É benção É benção É glória É glória É glória É glória Pra Jesus Renan Levi Renan Levi Renan Levi Sopra Muito bem Faz um discurso agora pro pessoal Discurso, discurso Como é que fala em inglês cabelo? Nariz em inglês, como é que fala? Nariz em inglês, como é que é? Fala pro pai, como é que é nariz? O que? Feliz aniversário Feliz aniversário, já cantou Obrigado O que você quer? Obrigado Obrigado Obrigado, filho, aniversário E você? Obrigado Muito bem Como é que é nariz em inglês? Nariz Nose Nose Como é que é pé? Pé Esqueceu? Obrigado, tchau Ai, que pesado Vamos orar por eles? Digam, ora por eles que eu estou sem fôlego Vamos orar, família, estenda as mãos pra cá Pai, nós somos gratos a Ti porque sete anos atrás, ó Pai, o Senhor nos marcou não só com nossos filhos, na nossa família, mas como uma bênção e um liberar poderoso e profético pra essa nova temporada Hoje, sete anos, ciclo poderoso se fecha, algo novo acontece, sabemos que eles, ó Pai, são instrumentos Teus nessa geração, já tem tocado, influenciado e abençoado muitas famílias, continua fazendo a Tua obra, ó Pai Que cada dia mais o destino profético deles sejam liberados e eles sejam esse instrumento poderoso no Teu reino, na Tua obra Nós o abençoamos, abençoamos nossas casas, nossas famílias e que o Teu nome seja glorificado, em nome de Jesus, amém Glória a Deus, família Fotinho, cadê a fotinho? Ali Pronto, dá tchau pra galera Tchau 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 Fiquem com Deus Deus Vai lá pra sala pastoral agora, vai lá Tchau Renan, tchau Levi Quem lembrou de trazer presentinho, depois deixa aqui na frente que a gente entrega pra ele Valtão e o nosso quadro Terminou? Acabou? O que que é esse quadro? É a cruz Lulo, terminou o seu? Cadê o seu? Na próxima, vai Mateus 7,13 Diz que estreita é a porta, mas largo o caminho que leva a perdição Mas também Mateus 24,13 Diz, aquele que perseverar até o fim será salvo Então nós cremos na salvação através da cruz Onde Jesus derramou o seu precioso sangue Aqui estão os pregos representando o sangue A família entrando no princípio da cruz Depois o casamento representado por um casal de idosos Sou eu, né? Cabelinho branco Depois a intercessão Pessoas orando pra chegar ao céu Amém, muito lindo Pode ficar Pode ficar por aqui Esse aqui na minha sala Amém Muito bem Aplauda forte ao Senhor Jesus Vocês tem que ir muito lá pra trás Muito Vocês avançaram demais Volta lá, lá bem pro fundo Bem pro fundo Abre espaço aí Isso Ela não tinha agenda praticamente E o primeiro convite feito pela secretaria O convite feito pela secretaria Falar, ah, ela não vai ter um... Falei, mas como não? E aí eu mesmo liguei pra secretária Falei, ela precisa dar um jeito de vir A mulherada tá fazendo campanha aqui pra eu convidá-la Eu quero conhecê-la também A igreja toda quer conhecê-la Então vamos receber a Camila Com uma forte salva de palmas A Jesus Aplausos Você viu o carinho dessa igreja por você? Deus abençoe Glória a Deus Se é pra Jesus, faz mais festa Aplausos Eita Glória a Deus Aleluia Eita Jesus Aleluia Glória a Deus A paz do Senhor Jesus Igreja Amém Gente, que honra Que honra poder estar aqui Poder retornar a essa casa Numa noite como essa Né? Que honra Eu tô naquele momento que De verdade O pessoal no caminho Tentando me animar Mas as pessoas não sabem que na verdade Quando elas tentam animar a gente Desse jeito que eu vou dizer agora Como costumam fazer Na verdade não anima Vai dando um desespero na gente Porque as pessoas dizem assim Ó Pode ficar tranquila Tá tremendo Tá muito forte O pessoal tá com a expectativa Lá em cima Tá? Vai dando uma tremedeira A língua começa a colar no céu da boca Não sei se você já teve essa sensação de nervoso A gengiva começa a ficar seca A gengiva começa a ficar assim Não transita a saliva pela boca Aí eu começo a fazer oração do desesperado Que é quando eu esqueço que eu tô falando com Deus De tanto que eu quero pedir ajuda a Deus E eu começo a dizer Deus Pelo amor de Deus O senhor faz alguma coisa hein O senhor Porque a gente sabe que É uma noite muito profética Vocês estão realmente vivendo dias Que são divisão Né? De água De tempo Abertura e fechamento de ciclo Eu não tenho dúvida nenhuma Que durante esses dias Desde a abertura Se não me engano No dia 7 O senhor abriu janelas Que conectam o céu e a terra Através desse lugar aqui E ele tem comunicado verdades Acerca do futuro E acerca daquilo que ele quer fazer aqui E isso é uma responsabilidade muito grande Não importa quanto tempo você ministra E quanto tempo você ande Quantas vezes Deus te coloque diante de uma multidão Isso não é sobre as pessoas É sobre a nossa necessidade De perguntar e saber Se Deus quer que nós estejamos Aonde nós estamos Porque senão Não tem nenhuma expectativa humana Que seja capaz de substituir A presença de Deus Nenhuma Né? E eu sei que vocês têm A expectativa muito bem corrigida Eu só falo isso aqui Porque é uma realidade nossa né? Tem gente que se preocupa Quando o culto por exemplo Na perspectiva humana Eles dizem Não está muito bom né? Aí as pessoas dizem assim Eita que culto difícil O culto não está bom Vai ser difícil de pregar Não sei o que Eu amo culto ruim Amo Por que que eu gosto de culto ruim Na perspectiva humana? Porque eu penso assim Rapaz esse culto está tão ruim Tão ruim Tão ruim Que eu acho que eu vou poder cooperar De alguma forma Eu vou Agora quando o culto está muito bom Quando está igual está aqui né? Aí é que dá desespero Você não pede nem para ajudar Você só fica assim Deus não deixa eu atrapalhar nada não Pelo amor de Deus O senhor né? Faz só Isso já vai ser maravilhoso De tão bom que é estar aqui Deus abençoe a vida de cada um Feliz em conhecer Apóstolo Rina A Perrina Muito feliz Eu já falei bem do senhor Claro né? Até porque eu não tinha por que falar mal Mas já falei Do bom testemunho Aonde vou de sua vida A primeira vez que eu tive a oportunidade De estar com o povo Da bola né? Foi numa conferência É como é que chama Lá na árvore É a instância? Isso Lá na árvore da vida Através da pastora Denise E ela Muito amada Né? Ela é muito visionária E ela foi resposta de Deus Para a minha vida Porque Por causa desse jeitão Assembleia Onossauro Teve uma época da minha vida Que eu falei para o senhor Eu falei Senhor O senhor sabe Que eu tenho essa vertente Mas eu por exemplo Não vim de um lar cristão Então quando eu conheci A palavra de Deus O evangelho O cristianismo O reino Eu nunca nichei o reino Nunca E quando eu percebi Que por causa do meu viés Eu estava começando a ser nichada Eu fiquei muito desesperada Falei Olha se isso não mudar O senhor me escolhe Para fazer outra coisa Eu faço outra coisa Porque para mim reino Não pode ser rotulado Então eu Estava atendendo muitos convites Dentro de um único nicho E tal E Aquilo já estava se tornando Um ciclo repetitivo E eu não acredito em ciclo repetitivo Eu acredito em espiral E eu fiz uma oração Aquele ano Com o senhor Uma oração muito séria Dizendo Se esse é o teu reino E se o senhor me chamou Para servir o teu reino O senhor abre as portas Do teu reino Independente do meu estereótipo Eu quero estar Em todos os lugares Que se prega o teu nome Independente de língua Racionação Se assim o senhor quiser E se o senhor me chamou Para isso Joga por terra Tudo isso E me dá um sinal Essa semana Pedir ao senhor Dentro de um prazo Não porque Deus Trabalhe Ou porque Pressionei a Deus Mas porque eu precisava De um tempo Para tomar uma decisão E eu disse isso Para o senhor E na mesma semana O pessoal daqui Entrou em contato Lá para Na época Isso Já tem alguns anos Lá da Fala de novo aí Como é que é o nome? Isso aí Aí Fui E aquele dia Em diante Eu vivi Um novo tempo Na minha vida Ministerial No ministério Que o senhor Nunca mais Depois que eu passei Pelo bola A minha vida Foi a mesma Nunca mais Então É um testemunho Que eu conto E que eu queria Contar em larga escala E eu não faço isso Aqui para tomar Tempo de culto Nem nada Mas porque eu tenho Necessidade de dar Um testemunho De honra a Deus Pela vida De cada um de vocês Por quê? Isso aqui é até bom Ficar claro Porque às vezes A gente pensa Que é um preconceito Estereotipado Do outro lado Em razão de Haverem pessoas Que se separam tanto Que no final Acabam pecando Como qualquer adúltero Por ter orgulho Da santidade E aí a gente Acaba vendo O outro lado Segregando Só que às vezes A gente pensa Pelo estereótipo Que é o outro lado Que segrega Mas também tem O outro lado Que segrega Por preconceito Da visão antecipada Da religiosidade E o que eu glorifico A Deus Aqui nessa igreja É que Vocês tem uma característica Que eu só vi No ladrão da cruz do calvário Porque ele olhou Jesus E viu Num homem Espancado Cheio de hematoma O rosto Lavado de sangue Semi-nu Envergonhado No madeiro E ele não viu Nada na característica Visual daquele homem Simplesmente ao olhar Para ele Ele disse Senhor Você olhar Para uma pessoa Golpeada Ferida Manchada Entre dois Bandidos E aonde E aonde Todo mundo Vê Um Qualquer O camarada Conseguia Ver O rei Ele Via Um rei Porque Ele disse Assim Senhor Se possível For Lembra-te De mim Quem lembra disso? O que ele disse? Quando entrares No teu E eu amo Essa igreja Porque de verdade Aqui A gente vê A manifestação Do reino De Deus De verdade Quando eu estou Em qualquer bola Seja no Brasil Ou fora Eu me sinto Dentro de uma embaixada Sabe aquele lugar Onde você pode Transitar Com liberdade E é uma alegria É uma alegria De verdade E eu estou falando Isso aqui De verdade Para dar testemunho De honra a Deus Pela vida de vocês E como disse Paulo Atimote Quando mencionava Sua parentela Pelo vosso amor Não fingido Deus abençoe De verdade Vocês mudaram A minha vida Para sempre Para sempre Mudaram a minha Perspectiva Para sempre Deus conserve Assim Glória a Deus Feliz Porque Deus Me deu aqui Alguns amigos E eles que estão Hoje aqui Não vou mencionar Nome a nome Para não falhar Mas a todos Que estão E eles sabem Quem são Muito obrigada A cada um Viu Abra comigo A sua Bíblia No livro do Gênesis Capítulo de número 11 Glória a Deus Livro do Gênesis Capítulo 11 Ai Jesus Me ajuda Ó o copinho tremendo Glória a Deus Gênesis Gênesis capítulo 11 Gênesis capítulo 11 Ah gente Perdão É só uma última coisa Antes de começarmos a ministrar o texto sagrado Dizer pra vocês Porque é onde estão A igreja só vai saber se a gente falar Porque elas não passam no jornal É uma realidade tão distante Às vezes da nossa Que parece até mentira Mas não é mentira É verdade E isso tá muito pertinho Da gente no Brasil Eu pedi pro pessoal Da mídia colocar Não sei se tem aí Mas estão aí Alguns dos produtos Né Que quando você adquire Esse ali é a cara de vocês Gente A virtuosa de Aze A galera já conhece Né Que é toda no paite As meninas já sabem Você quer brilho minha filha Toma brilho pra você É essa camisa aí A bata do leão cravejado Ela não tem costura na frente Só atrás No efeito evazê Por que que eu fiz isso? Porque eu descobri que isso Chapa a barriga E afina a cintura Diga aleluia Tem também o devocional Do Spurgeon Que pra mim É um dos melhores Devocionais Que já foram publicados O livro Mulheres de Influência Né Esses são alguns Dos materiais Que estão lá fora Se você desejar adquirir Todas as vezes Que você adquire Qualquer um desses produtos Você entra com a gente E resgata realmente Famílias Vidas Pessoas E abastece O campo missionário Só pra você ter noção Dessa vez a gente Foi no congresso Afim de tornar alvo A população quilombola No Brasil E existem povos Não alcançados Dentro da nossa nação Você sabia Que nós temos Mais de 10 mil pessoas Só no extremo norte Do nosso país Que nunca ouviram Ninguém Mencionar o nome Jesus Como eu disse É uma realidade Tão distante da nossa Que não parece nem verdade Mas é uma realidade No ano passado Por exemplo Nessa mesma época Em dezembro No Natal Foi perguntado Só pro ajuntamento De crianças Que a creche lá cuida E perguntaram pra eles O seguinte Porque a gente tem condições De comprar o mesmo presente Pra todo mundo Mas numa visão de atacado Então a gente reúne Meninos e meninas E aí foi perguntado Dessa vez Porque não dava Pra segmentar o presente Tinha que ser um presente Só no atacado Pra todo mundo Então a gente reuniu eles E perguntou Olha, vocês vão ter que escolher Um presente Vão ter que entrar Num consenso Pra todo mundo Ter esse presente Vai ser o mesmo presente Só que tem uma coisa boa Pode ser o presente Que vocês quiserem Só que lembrando Que o que vocês escolherem Todo mundo vai ganhar Igual Naquela época Não dava pra separar Os presentes E aí reuniu as crianças E eles são muito inteligentes Porque eles lidam com a vida De uma forma diferente da nossa E aí eles disseram assim Nos dá 20 minutos Pra gente reunir E saber o que que vai Imagine crianças De 7 anos dizendo Nos dá 20 minutos Que a gente vai reunir E vai decidir o que é E aí eles reuniram E aí voltaram Tia, já sabemos O que queremos de Natal E a gente esperando Um carrinho Uma boneca Sei lá Alguma coisa Talvez um videogame Uma televisão maior Pra todo mundo Fazer lá na sala de jogos Alguma coisa Enfim Pensamos várias coisas Porque estávamos dando A oportunidade De eles pedirem Algo diferenciado E aí eles chegaram E disseram Sabe o que a gente vai querer Mas você não está entendendo Eles falaram o que eu vou dizer agora Com um brilho nos olhos Fora do comum E disseram assim Sabe o que a gente vai querer? Estufou o peito e disse Um sabonete pra cada um Era o que eles queriam Ter o privilégio De que ninguém mais Ia ter que compartilhar No líquido e nem nada Mas cada um ia poder Entrar no banheiro Pra usar o seu Sabonete Então pra você ter noção Isso é aqui Pertinho da gente No Brasil Todas as vezes Que você adquire Qualquer um dos projetos Dos produtos Da nossa loja Você de verdade Entra com a gente Por que de verdade? Porque a gente investe lá Monetariamente A gente vê O que que está faltando agora É um barco Então a gente vai lá Reúne o valor Bum Barco Entendeu? E é assim que a obra vai crescendo Porque a gente aprendeu Que missionário não é mendigo Missionário é um agente do reino Que precisa ser tratado com honra Tá na hora da gente entender isso Quando o ventilador está quebrado Você não dá pra missões Ou você leva pro conserto Ou você joga no lixo Quando uma roupa está rasgada Você não traz pro bazar Ou você conserta Ou você joga no lixo Obra missionária não é lixão É coisa séria Então a gente vê os projetos de base Procura servi-los com honra Tá bom? Então é uma moda Mas é uma moda com propósito A gente trabalha com vestuário Com livros E eles vão estar disponíveis Com parte da nossa equipe Lá no final Agora sim vamos ao texto Gênesis capítulo 11 Versos 26 em diante Glória a Deus Quem achou diga amém Amém Nós vamos romper Tá bom? Depois da leitura do 11 Vamos entrar no 12 Continuando, tá? Glória a Deus Diz assim o texto Viveu Terá 70 anos Filha de Aram Filha de Aram Pai de Milca E de Iscá Sarai era estéreo Não tinha filhos Tomou Terá Abraão Seu filho E Aló Filho de Aram Filho de seu filho E Sarai sua nora Mulher de seu filho Abraão E saiu com eles Da terra de Ur dos Caldeus Para ir a terra de Canaã Completa aí pra mim Por favor Para ir a terra de Canaã Saiu da terra de Ur dos Caldeus Para ir a terra de De novo igreja Para ir a terra de Canaã Pronto Agora vamos pro verso 1 Do capítulo 12 Ora disse o Senhor Abrão Sai da tua terra E da terra da tua parentela E da casa de teu pai Para a terra em que eu te mostrarei E farei de ti uma grande nação E te abençoarei E te engrandecerei o nome E tu serás uma bênção Abençoarei os que te abençoarem E amaldiçoarei os que te amaldiçoarem E em ti serão benditas Todas as famílias da terra Partiu pois Abraão Como o Senhor lhe tinha dito E foi Ló com ele E tinha Abraão 75 anos Quando saiu de Arã Saiu da onde gente? Saiu da onde gente? E Abraão levou consigo Sarai Sua mulher e Ló Filho de seu irmão E todos os bens que haviam adquirido E almas que o Senhor lhe havia acrescentado em Arã E saíram todos para a terra de Canaã E lá chegaram E você diga Amém Diga amém por essa palavra Aleluia Glória a Deus Aleluia Eu vou contar de 1 a 3 Quando eu disser 3 Vou lhe pedir para liberar uma palavra profética Uma palavra que determina o rumo daquilo que Deus nos confiou Como verdade Acerca do nosso futuro Para essa noite Você sabia que a reunião Daqueles que se reúnem Para adorar o Senhor Vou pedir para segurar o fundo só um pouquinho Mas fica aí comigo, tá? Quando eu olhar para tu Que tu vê que eu estou tomada Tu tem tomado junto comigo Tá? Não vai embora não Fica aí É só os primeiros 15 minutinhos Quando nós nos reunimos Deus Ele quer falar conosco sobre o futuro Não são só palavras motivacionais De ânimo Ou num profético distante Não Tem gente que diz assim Ah Camila Mas o amanhã a Deus pertence Sim E você pertence a quem? Então não seria conveniente Que você soubesse sobre as coisas do amanhã? Só que a maioria das vezes Se a gente chegar aqui agora E perguntar para as pessoas assim Você sabe aonde você vai estar daqui a um ano? Você sabe o que vai acontecer daqui a dois anos em sua vida? Não Camila O homem faz planos Mas a resposta vem de Deus Há uma série de argumentos Que as pessoas utilizam Até bíblicos Para tentarem Contrariar uma verdade Que não deveria ser contrariada Qual? Você deveria ser conhecedor do seu futuro Você deveria sim saber Aonde você vai estar daqui a um tempo Você deveria sim Ter um planejamento A curto, a médio E principalmente a longo prazo Você não tem que deixar a vida te levar Quando o Senhor criou o homem Ele não disse vive Ele disse governe Decida Saiba Guia Foi isso que ele falou Isso é princípio O restante é sentimentalismo E aí a gente pergunta As pessoas Você sabe aonde você vai estar? Ai Camila Eu estou angustiado Eu estou desesperado Porque eu não sei o que vai acontecer em 2022 Deveria saber Você deveria saber Você deveria saber Mas a gente acaba preferindo acreditar em filosofia Do que em verdade bíblica Nada contra a filosofia Mas a bíblia tem uma verdade que não é relativa E o relativismo está acabando com o profético E é uma verdade profética que não pode ser negligenciada Porque ela é um princípio Qual Camila? Você conhece o Deus do futuro E Ele não quer armazenar as coisas que Ele vai fazer só para Ele Pelo contrário A palavra de Deus garante que Ele não faz nada sem antes revelar aos seus santos profetas Não é porque Ele precisa do nosso aval Ou da nossa permissão para fazer nada Mas é porque é de Deus o partilhar É de Deus o comungar É de Deus o compartilhar Olha o que Ele disse pela boca de Jeremias a seu povo E naquela época Israel estava num estado de postasia espiritual De idolatria muito grande Mas olha o que Ele disse Ele disse assim Jeremias, manda o meu povo clamar E falando acerca do futuro Ele disse a Jeremias Clama a mim Agora veja O clama a mim está na conjugação do presente Clama a mim Veja aí Quem conhece um pouquinho de português sabe Clama é agora É presente Clama a mim E responder-te-ei Ok Clamar está no presente Mas responder-te-ei está onde? Está onde? No futuro Olha a orientação de Deus a Jeremias em tempo de postasia Olha a orientação de Deus a Jeremias em tempo de escassez de fé Olha a orientação de Deus a Jeremias para orientar o povo Em tempo onde o povo estava se esquecendo quem era Deus Clama a mim Quando no futuro não Um cristão não espera nada acontecer para saber o que ele vai fazer Não, ele está pronto Ele está preparado E quem não está preparado É porque está negligenciando uma série de verdades bíblicas Aí ele diz no presente Clama a mim E responder-te-ei O que ele está dizendo? Você clama a mim hoje E eu vou te falar coisas sobre o futuro Mas para você conhecer o futuro Você precisa se relacionar comigo quando? No presente Aí ele continua Clama a mim Responder-te-ei E anunciar-te-ei 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 o que, gente? Coisas Quem sabe? Vamos lá Coisas Porque você tem esperado coisas tão pequenas de um Deus tão grande Você está gastando tempo no seu relacionamento com Deus Pedindo para Deus coisas que você podia fazer Eu me lembro de Jesus dizendo aos seus discípulos assim, olha Não andeis ansiosos por coisa alguma Nem pelo que comerão, nem pelo que vocês vão beber Olha o que ele diz Isso é para os discípulos E dentro da nossa cultura, para os cristãos Olha o que ele diz Sabei que o vosso pai Ah Camila, mas Deus não é pai de todos? Não, isso é quando a avó brincava Mindinho, seu sobrinho, fura bolo, mata piolho, pai de todos Não, Deus é criador de todos Pai, ele só é dois filhos E segundo João, só é filho quem o reconhece Quem reconhece o filho como filho Recebe o direito pelo filho de chamá-lo de Então não vem com essa história da carochinha Que todo mundo é filho não Que a gente vai ter um negócio hoje aqui Aí escute isso Olha o que ele diz Eu não quero vocês ansiosos com coisa alguma Nem pelo que comerão, nem pelo que beberão Saibam, tenham em mente e em consciência Que o vosso pai Que está no céu De todas essas coisas Ele sabe que vocês precisam Olha para o teu irmão e diga Ele sabe Diga, ele sabe Agora veja Ele não diz o vosso senhor Ele diz o vosso Ele diz o vosso Ouça isso igreja Ele diz o vosso pai Por quê? Quem aqui é pai? Quem aqui é pai? Quem é pai aqui? Isso Quando eu digo pai, são pais Pai, mãe, pai, mãe Isso Pronto Seu filho aí Sobretudo quando ele está em fase de crescimento Quando chega a conta da fornecedora de energia Você dá na mão dele para ele pagar? É teu filho que tem que saber a data que vence o cartão? É o teu filho? É ele que paga a fatura do cartão? Não Agora Teu filho, quando é um pouco maiorzinho Ele sabe que está tendo energia Porque a luz está sendo paga? Sim ou não? Tanto ele sabe que tem pai que até hoje Preserva a cultura milenar De andar pela casa pagando luz Dizendo Eu não sou sócio E aí fala o nome da fornecedora de energia Né? Vocês estão pensando o quê? Que eu sou sócio? Né? Olha como é que eles celebram Olha os pais Então veja bem O seu filho sabe que essa conta tem sido paga Ele sabe disso Só que ele normalmente não sabe quando ela é paga Porque você não costuma tributar ele A responsabilidade de pagar as contas da casa Pelo menos enquanto ele não tem maturidade Você não divide com ele Essa é a responsabilidade Por isso ele também não tem a honra de decidir nada Porque quem não tem responsabilidade Não merece a honra da decisão Então ele não decide o que ele vai comer Ele não decide que horas ele entra Ele não decide Deixa isso para outro dia Mas você está entendendo, né? Mas você sabe Está ali Ele sabe Está sendo paga Olha o que Jesus está dizendo Estou falando as entrelinhas E a grosso modo Não gastem todo o vosso tempo De relacionamento Não com o vosso Senhor Com o vosso Falando sobre coisas Que ele já Você quer ver uma coisa? Quem aqui já era cuidado por Deus Antes de conhecer a Deus? Quem hoje Servindo ao Senhor Reconhecendo quem ele é Não reconhece apenas Quem ele é hoje Mas consegue lembrar De onde veio Aonde passou E dizer Mano, Deus já cuidava Quem consegue fazer isso? Você ainda não sabia De onde vinha o oxigênio E nem dobrava joelho Para agradecer o dom da vida Mas o dom da vida E o dono da vida Te dava oxigênio Todos os dias Para que você hoje Pudesse dizer Ebenézer Até aqui me ajudou o Senhor Quando você então reconhece como pai Aquilo que outrora era prioridade no passado Agora já não é mais prioridade Isso é assunto trivial Não tem mais porquê Você gastar tanto tempo Do seu relacionamento Pedindo para Deus As coisas que você já sabe Que ele já te autorizou E já delegou a você Poder para fazer Mas porquê que a nossa Nossa vida e nosso coração Está devastado de ansiedade Estamos tão acostumados A coisas pequenas Que inclusive Quando nos Passamos a nos relacionarmos com Deus Colocamos isso também No nosso contato com Deus É por isso Para a maioria das pessoas Aqui Deus não é pai É um servidor É um prestador de serviços Porque ele acostumou A pequenar a sua relação Baseado nas necessidades Que ele tem Até porque A nossa cultura escravista E para os que estão aqui Na nossa nação Abrasileirada Ou em outras nações Que tem uma cultura também Ou de escravidão antiga Ou de proletariado elevado Infelizmente Nós fomos educados Quase que na área do cognitivo A acreditar Que se a sua necessidade Está suprida Você já tem tudo E quando vemos Então para a cultura A cultura do reino de Deus Temos dificuldade Em nos relacionarmos com Deus Na abrangência E na forma Com que ele deseja Se relacionar conosco Porque nós crescemos A vida toda Com pessoas Incurtindo na nossa mentalidade A seguinte filosofia E ideia de vida Na casa do bom homem Quem não trabalha Não come Aí você conhece Um bom homem Que diz É meu somente Meu todo trabalho E o seu trabalho É descansar em mim Aí a mente buga A mente buga Por que tem gente Botando silício Na alma Porque não consegue Justificar a graça De Deus Então ele não faz Mais sacrifícios externos Mas continua Fazendo sacrifícios Internos Não porque ele quer Agradecer a Deus Mas porque ele quer Justificar o que sabe Que nunca vai conseguir Pagar O que? A graça Porque ele cresceu Aprendendo o que tem Que pagar Por que tem gente Com dificuldade De lidar com a graça De Deus? Camila você está falando Isso numa igreja Onde prega a graça De Deus Às vezes também tem E tem muito Muito Ouça isso Ouça isso Nós não nos santificamos Para pagar Nos santificamos Para agradecer Logo não é Obrigatoriedade É consciência Oh meu Deus Volta para o futuro E eu volto para Gênesis Então ele diz Clama a mim Se relacione comigo Porque eu sou um Deus Que quero fazer coisas Vem igreja Eu quero fazer coisas Mas você só se relaciona Comigo para falar De conta de luz Você só se relaciona Comigo para falar De enfermidade Eu vejo Paulo Falando espinho na carne Fez até campanha Coisa rara era Paulo fazer campanha Para um assunto Porque um cara Que tem muita intimidade Com Deus Normalmente não precisa Tanto de campanha O cara já fala com Deus Todo dia Fala com Deus direto E isso potencializa A oração O relacionamento dele Com Deus Isso é normal Então eu fui Uma das poucas vezes Que a gente viu Paulo fazer campanha Porque o espinho na carne Eu atormentava E ele fez Por três vezes Orou baseado No mesmo assunto E o mesmo tema Senhor tira de mim Esse espinho Eu não estou nem mais ligando Para o mensageiro De satanás Que de tempo em tempo Vem me esbofetear Mas o espinho Está doendo muito Estou parafraseando Tira de mim o espinho Aí quando Deus O respondeu Na terceira vez Disse para ele A minha graça Te basta E o meu poder Se aperfeiçoa Na sua fraqueza Então responda para mim Deus tirou o espinho Deus tirou o espinho Quando é que você vê Paulo falando isso Com Deus de novo Nunca mais Vamos falar de outras coisas Vamos falar sobre outras esferas Vamos falar sobre outras O Senhor está dizendo Eu não tenho problema nenhum De continuar sendo mantenedor Do teu feijão De continuar sendo mantenedor Do teu combustível Não se sinta envergonhado por isso Porque eu sou o teu Mas quando for para estreitar Relacionamento comigo Vamos falar de coisas Que o dinheiro não compra Vamos falar de coisas Que network não faz Vamos falar de coisas Que transitam acima da economia Eu não estou falando Sobre a sua comunicação Com os homens Abre a mente Eu estou falando Sobre estreitar Sua comunicação com Deus Aqui falamos Sobre coisas humanas Aqui falamos Sobre coisas políticas E econômicas Aqui falamos Sobre coisas terrenas Porque a embaixada Do reino de Deus Não é lá É aqui Nós estamos vivendo aqui Estamos manifestando aqui Só que quando tu entrares No teu quarto E fechar a tua porta Prepara-te para o teu futuro Porque o Senhor Te trouxe aqui Nesta noite Para dizer Eu sei que pensamentos Tenho de vós Diz o Senhor Pensamentos de paz E não de mal Para vos dar o fim Que desejais E Ele não quer Apenas te surpreender No fim Ele quer fazer contigo Uma caminhada De forma que você Não seja pego de surpresa Mas que você saiba Onde está E sabe aonde vai chegar De forma que Quando um dia Você parar Numa entrevista E alguém perguntar Para você Você sabia Que chegaria até aqui? Você pode até dizer Eu não sabia quando Nem sabia a forma Mas algo Eu já sabia Por quê? Porque eu já falava Com Deus E Ele me revelava Coisas acerca Do meu futuro Deus quer revelar O teu futuro Olha para quem Está do teu lado E diga Deus quer revelar O teu futuro Eu quero olhar Para essa geração Que está aqui Na minha reta Aguarda 8, 9, 12, 14 16, 18 E dizer que vocês Tem anos de vantagem Na nossa frente Por receberem Essa palavra De conhecimento Por receberem Essa revelação Bíblica Camila Eu não estou entendendo Hoje ainda Antes desse culto Acabar Vocês que estão Aqui em cima Não saiam por aqui Dizendo Somos filhos Dos crentes Não Somos os profetas Dos quais Deus vai revelar O futuro da nação O futuro do ministério O futuro da nossa vida Sacode alguém aí De novo E diga para ele Ou para ela Deus Bora grita Diga Deus Não, você não está gritando Não Camila Que a gente não é de gritar Não era Porque hoje vocês trouxeram Alguém para ter gostado Até o tutano Vai gritar Olha para quem Está do teu lado E diga Deus Quer Revela O teu Futuro Receba abertura De mente Receba abertura De visão Receba entendimento Eu declaro Sobre a vida Daqueles que acreditam E que estão Debaixo dessa palavra Que tudo Que o jornal For revelar Daqui para o final Do ano Como notícia Para quem entra No quarto E tem porta fechada Vai ser notícia velha Você vai estar Antecipado Se tu és profeta Profetize alguém O que eu vou lhe dizer Se não és Entra na roda Porque quem não é profeta Quando está na roda Profetiza também Ô meu Deus do céu Quando eu disser três Você vai sacudir o ombro De alguém E vai dizer assim Ó Um ano Calma que eu não contei Até três ainda Agoniado Espera Ouviram? Vou contar de um a três Quando eu disser três Você vai sacudir O ombro de alguém Ai mas eu não gosto Que me toque Ai irmão Num ambiente desse Então eu ficava em casa No três Você vai sacudir E vai dizer assim Um ano Eu podia dizer dez Eu podia dizer cinco Só que nessa noite Eu vou dizer um Sabe por quê? Não quero que Deus Dê tanto Para você ficar confuso Nem pouco Para você se achar menor Um ano Eu acho que é o suficiente O que Camila? Vou pedir a Deus agora Lembra aquela hora Que eu falei que Deus Ia me tomar Te tomar É agora Cadê o baterista? Tá onde ele? Tá aqui ele? Tá vindo? Tem pressa não Um ano Camila Um ano pra quê? Mas aqui ó Nós vamos entrar Pega aí um negócio Bem pesado Eu quero coisa pesada Menino Isso Eu quero fazer Igual os americanos hoje Eu quero dar lugar assim ó Tem assim tipo Igual órgão Tem esse som Igual Isso menino Bom No três Não tá acabando não Tá só começando No três Isso é muito sério Gente Só faço isso Quando Deus manda No três Você vai impor As suas mãos Sobre o ombro de alguém No três Vai dar um sacode Nessa pessoa E vai gritar pra ela Um ano Calma Eu não contei Até três Um ano Você que tá em casa Você que tá em casa Camila eu tô sozinho Camila eu tô sozinha Como é que eu vou fazer Aqui em casa? Tu vai dar um brado Aí na tua casa É um brado Um ano Eu estou profetizando Estou declarando Estou aqui como Ezequiel Como o Senhor Me deu ordem Deus vai antecipar Não você não Eu tenho que te explicar Isso aqui gente A economia mundial Os homens mais poderosos Desse mundo Não são poderosos Porque tem uma caneta Ou uma cadeira São poderosos Preste atenção Porque eles têm O privilégio De uma informação Antecipada Tudo que você vê No jornal Ou tudo que você Vê acontecendo No mundo No tempo Que você enxerga Ou seja Quando é noticiado De forma pública Em geral Essas pessoas Normalmente Não tenha dúvida Já sabiam disso Um ano antes E eu nem estou falando De gente graúda Estou falando de gente Mais ou menos Um ano Aí vamos lá Um exemplo Um exemplo No mercado financeiro Por exemplo Eu vou para o espiritual Mas vamos para o financeiro Um exemplo Imagine uma pessoa Que tem um direcionamento Do céu Pode mandar auditoria fiscal Ir lá Que não vai ter Licitação errada É direcionamento do céu Perguntar Rapaz Como é que esse cara Aqui sabia Sabia o que? Sabia que essa ação Aqui estava baixa E em seis meses Ele comprou Porque depois de seis meses Isso aqui ia ficar alto Mas quem sabia disso aqui? Manda auditoria Vim aí Vai lá na tua empresa Vai ver tudo Não vai dizer nada Por quê? Porque não é gente aqui Da horizontal Informação privilegiada Antecipada de verdade Não vem da horizontal Vem da Vem da vertical Quem lembra de Eliseu No comando do exército Quando o rei da Síria Se levantou Direita Fechava direita Estou dando exemplo Esquerda Fechava esquerda Aí disseram Quem é? Quem é o traidor Que está aqui no nosso meio? Auditoria do reino Quem é o traidor Que está aqui? Aí alguém se apresenta E diz Não tem traidor O problema é que Tem um homem lá Que ele não precisa De contato Na horizontal Porque esse homem Tem um contato direto Não gente Olha Quem não crê Coma menos Mas quem crê Se liga nisso aqui Já está comprovado Que você está Só a cinco pessoas Dos lugares Que você quer acessar Isso já está comprovado Você está a cinco pessoas De todos os lugares Que você quer chegar E das conexões Que você quer fazer Quem está longe Está a cinco Quem está perto Está a três Isso já está comprovado Você precisa de cinco A três pessoas Dependendo do ambiente Que você está Para acessar Onde você quer entrar Quem está acompanhando Isso já está comprovado Aí você Vem para essa conferência Para conhecer um Deus Que está dizendo Você precisa de cinco Ou de três Mas se você me conhecer De verdade Você só vai precisar De um Só de um Só de um A palavra de Deus Diz que o pecado Entrou no mundo Por um homem E quando saiu Saiu do mundo Por um homem Deus está dizendo Você não precisa De tudo Que acha Que precisa Para chegar Onde deseja Deus está dizendo A pessoa Mas aqui hoje Assim olha Eu quero estreitar Eu quero estreitar O teu acesso Ao invés de precisar De cinco De dez De quinze Você vai entrar Em lugares Onde as pessoas Vão dizer Você entrou aqui Com quantos E você vai dizer Um A porta se abriu Com um O meu nome Foi lembrado Por causa de um Ele deu vitória Por causa de um Tem gente aqui Que vão perguntar Como é que você Venceu essa guerra Aquele que foi Por entre as amoreiras Para dar vitória A Davi Vai com escudo E espada Desempanhada Eu não sei Para quem Mas Deus está dizendo Alguém aqui Segura aí Deus está dizendo assim Um Senta aqui Se não me irrita Parece que quer Que eu acabe agora Eu estou brincando Um Diga de novo Um Diga assim comigo Um ano Um ano Uma pessoa Eu não estou dizendo Que Deus não vai usar pessoas Só que você não vai precisar Fazer o que todo mundo faz Para chegar onde Deus Quer que você chegue Pessoas vão lembrar Do teu nome Senta Quer te contar uma história Que aconteceu comigo Tem gente que prega Muito melhor É muito mais consagrado Tem uma vida muito mais Né Diante de Deus A gente reconhece isso Não tem dificuldade De reconhecer isso não Eu me lembro De eu chegar em lugar Mas quando Deus quer fazer E quando você preserva O seu contato com um Eu não tinha esse negócio De pedir aqui Vai ali Não sei o que Ah mas é amigo Não tenho Não tenho até hoje Não tenho esse negócio Eu me lembro De eu chegar em lugares E ficar tão chocada De estar num Num lugar grande E tal E de honra De eu perguntar Para o pessoal De eu cutucar O pastor Falei assim Pastor Mas o que levou O senhor a me trazer aqui E o cara olhar para mim Diz assim Menino Estava vendo lá uns vídeos Daqui a pouco Apareceu o teu Não estou falando de hoje Estou falando de mais Dez anos atrás Quando realmente Ninguém sabia E a pessoa dizer assim E Deus falou assim Traz ela E eu colocar na reunião De obreiros aqui E falar Ó Deus mandou trazer Ah mas quem é? Quem indicou? Quem conhece? Ninguém conhecia Me lembro de pregar Num congresso De oração De 80 anos Quantos anos eu falei? Eu tinha 22 anos Congresso de 80 Eu tinha 22 anos Foi a primeira vez Que uma mulher subiu Na tribuna da igreja Imagina Com a cara de 22 anos Porque Se essa cutis É assim hoje Imagina com 22 anos Aí escute 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 22 anos As irmãs choravam 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 Antes de eu pregar Só quando eu cheguei Eu pensei Deus Que povo Quebrantado Não era O choro delas Não importava Nem se eu ia pregar Ou o que eu ia pregar Era o fato De ver Uma mulher Era o fato De ouvir Pela primeira vez Esse barulho aqui Pela primeira vez Subindo numa tribuna Você acredita nisso? Não Eu só estou contando Isso aqui Não é para a vanglória Não Porque eu não quero Que as presenças De Deus saiam daqui Não Eu estou falando Isso aqui Para dizer que Às vezes você precisa Que você Acha que precisa De um monte de contato Para chegar Tem gente aqui Se colocando Em posições Que tem desagradado Ao Senhor Quebrando princípios Para ver promessas Se cumprirem Quando Deus Na verdade Está dizendo Sem princípios Não haverá Cumprimento de promessas Veja isso Veja isso E Deus hoje Te trouxe aqui Para dizer Eu vou encurtar Teu contato Vou usar pessoas Mas sou eu Que vou inclinar O coração Dessas pessoas Vai ter gente Chegando lá Na obra Onde você é missionário Na igreja Onde você é pastor Pastora E quando você perguntar Como é que você veio Quem te falou daqui Ninguém Eu estava passando Aqui na porta E ouvi uma voz Me dizendo Entra Você vai contar Testemunhos assim Um ano Prepare aí Nós vamos profetizar Um ano Para que Camila Você vai ter uma visão Antecipada Cerca do futuro Em Um ano Eu estou declarando Aqui debaixo de fé Camila Mas eu não estou Crendo não Então não precisa crer Porque eu não estou Indo na tua fé Estou indo na minha E eu vim crente A beça hoje Eu vim crente A beça hoje Vim crente A beça Não Camila Mas eu não tenho Que ter fé Para crer Depende de quem Está profetizando Com todo respeito Depende Porque quando eu olho Segunda reis Capítulo 4 Eu vejo eles Eu profetizando Para uma mulher Que não podia ter filhos Na verdade não era ela Era o marido Aí ele olha para ela E ele diz assim Neste tempo determinado Que tempo era esse? Um ano Olha o que ele está dizendo Cabo de um ano Sabe o que isso significa? Tempo determinado Sabe o que isso significa? É ele dizendo Entre a palavra Que você vai ouvir agora Até o cumprimento Uma criança Vai estar em teus braços Se eu pudesse traduzir O que ele estava dizendo Literalmente É isso aqui Não vai passar 365 dias Dentro do nosso calendário Até que essa palavra Não apenas se cumpra Mas ela seja Uma realização literal E concreta Nos seus braços Tempo determinado É prazo de um ano Completa aí Tempo determinado É prazo de um? Ela não creu Ela não creu Quando ele disse Tu conceberás E darás a luz ao filho Ela não disse glória Ela não disse aleluia Ela disse Não meu senhor Homem de Deus Não mintas a tua serva Então responda para mim Quando ele profetizou Ouve nela manifestação de fé Responda aí Ouve nela manifestação de fé Você quando ouve alguém Contando Primeira reis Segunda reis Capítulo 4 Você dá glória Você dá aleluia Mas ela Manifestou incredulidade A palavra dela Não foi sim Não foi yes A palavra dela foi Não Homem de Deus Não mente Responda para mim Ela teve o filho ou não teve? Cumpriu ou não cumpriu? E por que que cumpriu Se ela não creu? Isso aqui Isso aqui é uma palavra Que faz quem é profeta Segura Faz quem é profeta Sentar na cadeira E se perguntar Se é Deus que está falando mesmo Porque quando é Deus Que manda falar irmão Estou falando de profecia Não estou falando do uso da fé Estou falando do uso da profecia Quando é Deus que manda Ouça isso Ela não creu Mas cumpriu ou não cumpriu? Aconteceu ou não aconteceu? Aí eu te pergunto Deus está contando com a fé dela? Mas por que que realizou assim mesmo? Porque quem profetizou foi? Quando você está autorizado por Deus A liberar uma palavra Deus não conta com a fé de quem recebe Deus conta com a fé de quem libera Quando você está autorizado A liberar uma palavra Deus usa a fé de quem libera E não a de quem recebe Eu vou perguntar de novo Ela creu ou não creu? Creu ou não creu? Mas recebeu ou não recebeu? Não sei se você está entendendo A atmosfera aqui está tão séria Tão séria Que Deus está dizendo Até quem não crê Está debaixo da nuvem De quem está profetizando Você vai contar testemunho Testemunho E o primeiro testemunho Que eu libero Que vai marcar a tua vida É que Deus vai te visitar Com uma visão privilegiada E você vai ter informação antecipada De um ano Pra que Camila? Pra eu ficar surpreendido? Ou melhor Pra eu não ser surpreendido? Não Pra algo acontecer Você está preparado Quando tudo que há de vir Sobre o mundo vir Quando os rebeldes se manifestarem Quando os traidores se assentarem À mesa Você vai saber Quem é o traidor Antes dele te trair Você vai saber Quem vai se rebelar Antes da rebelião Não estou dizendo Que não haverá luta Só que haverá uma guerra É onde você não estará Em desvantagem Quando o inimigo se levantar Contra ti Por sete caminhos Ele vai ter que fugir Da tua presença Olha pra quem está Ao teu lado E diga pra ele Um ano Um ano Um ano E um ano Você vai estar preparado Como nunca Crente como nunca Vivado como nunca Renovado como nunca Inteligente como nunca Aleluia 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 Em um ano Deus vai inaugurar Um novo ciclo E fechar um ciclo antigo Quem recebe isso Reaja diante da palavra Quem não recebe O profetizo Eu declaro Uma mente privilegiada Informações privilegiadas Mas segure aí Isso é só Isso é só Pra quem quiser estreitar Relacionamento Você só precisa de um Eu não estou dizendo Que Deus não vai usar a gente Abre a mente Só que Deus está dizendo A partir de hoje Na tua vida Contar Cem por cento Com alguém Vai ser comigo Diz o Senhor Vai andar comigo Vai contar comigo Vai conversar comigo Vai cantar comigo Vai falar comigo Vai sentar comigo Vai comer comigo Andar de ônibus comigo Metrô comigo Dirigir comigo A pé comigo Bicicleta comigo Deitado comigo De pé comigo Segura aí Um ano Deus está falando aqui pra gente Estreita comigo Que eu vou te colocar à frente De tudo o que vai acontecer Um ano antes Ouça isso Vamos aqui pro contexto Pra entender Sobre o futuro Que Deus quer revelar Segura só um pouquinho Rapaz Senão vai me dando um negócio Segura aí Ó Vou resumir Vou resumir Terá 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 é pai de três filhos homens Abraão primogênito Naoro do meio E Arão caçula Sintetizando a genealogia Pra você não achar confuso Terá é o pai de três homens Três filhos homens Primeiro é o Abrão Que a gente chama de Abraão O segundo chama-se Naor E o caçula chama-se Arão Então vamos lá Qual é o nome do pai de Abraão Naoro e Arão? Quantos filhos ele teve? Qual é o nome dos filhos? Arão é qual? O caçula Apesar de ser o caçula Foi o seu ramo mais frutífero Pra filiação Arão foi pai de Ló Aquele sobrinho de Abraão Ele teve um filho Isso deu tanta alegria pro seu pai Pra sua casa Foi o primogênito rebento da família Só que o texto não diz Qual é a causa da morte Não precisa dizer A dor aqui Que não importa qual é a causa É o fato de ter morrido Morreu justamente o caçula Aquele que normalmente Tende a ser A alegria, né? O ramo novo Que traz um frescão Uma novidade pra casa Não é à toa Que normalmente o caçula Recebe um tipo de tratamento diferente Mas não é porque o pai ama mais É porque normalmente Quando nasce o caçula O pai do caçula Já não é o mesmo pai Que era pai Quando nasceu o primogênito Ele é mais maduro Ele já não se estressa tanto E é por isso que o caçula Não apanha como o mais velho apanhou Isso não tem a ver com amor Tem a ver com maturidade Tem filho agora Que é do meio E o mais velho Que tá sendo curado agora Porque você vai parar Com esse negócio de dizer Ah, no meu tempo não era assim não Ah, vai eu falar assim contigo Né? Mas é por causa disso É por causa da maturidade Aí escute isso Aram morreu Terá ficou desnorteado Como qualquer pai ficaria Ao invés de continuar Tratando o Ló como neto Ele vai fazer agora Até o que dentro De um sistema jurídico Costuma acontecer Se Sobretudo dentro Da cultura judaizante Se o pai não tá ali Pra suprir Quem entra em ação É o avô Então na verdade Ouça isso Terá não vai cuidar de Ló Como se fosse neto Mas vai dar continuidade Cuidando de Ló Como se fosse o seu Por causa da ausência Do seu pai A dor da morte De Aram Vai mexer tanto Com a realidade De Terá E só quem já passou Aqui pelo luto Vai entender o que eu tô falando Que ele tem necessidade De mudar a sua geografia Por quê? Porque ele na verdade Vive dentro de uma geografia Onde ele viu Seus filhos crescerem ali Nascerem ali E agora um dos seus filhos Morreu ali Então qual é a situação De Aram Perdão De Terá É a situação de um pai Que pra cada canto Que olha Tem a memória Do seu filho Afetada pela dor Da perda Então ele decide Mudar de geografia Só que você sabe Que essa é uma verdade Não é porque você sai Do lugar da dor Que significa que a dor Vai sair de dentro de você Mas é verdade que ajuda Mudar a geografia Ajuda Isso aqui é o instinto De sobrevivência De Terá Pra tentar combater O trauma A dor Do luto Do seu filho Que morreu Lembre aí agora Qual era o nome Do filho que morreu De novo Qual era o nome Do filho que morreu Guarda essa informação aí O nome do filho Que morreu Era Aram Então ele vai sair Daquela região geográfica Pra tentar esquecer A memória Da dor do filho Porque aquilo ali Afeta muito ele Só que ele vai dar Continuidade A sua família Ele vai mudar De lugar Mas não vai abandonar A família Ele vai arrumar tudo Vai arrumar todo mundo Vai desmontar a tenda E ele diz Olha nós temos Já um lugar pra ir Ele já tinha Um lugar pré-determinado Pra onde chegar É por isso que eu não tenho Coragem de falar mal De Terá Pai de Abraão Mesmo não tendo ele Chegado em Canaã Porque o homem É muito visionário Olha isso gente Em Gênesis 12 Você vê Deus Falando com Abraão Que ele vai chegar em Canaã Na verdade ele não diz Canaã Mas Deus vai determinar Canaã Agora Deus fala com Abraão E conduz ele lá No caso de Terá não Você não vê a voz de Deus Se manifestando a Terá Pra dizer que ele vai pra Canaã Mas Terá é tão visionário Tão visionário Que ele mesmo Numa perspectiva natural Consegue ter inteligência O suficiente Pra entender Que Canaã É o melhor destino Pra levar a sua família Aí ele mesmo vai dizer Ó Nós vamos sair daqui E vamos para Canaã A primeira vez que você vê Canaã sendo mencionado Como lugar de destino Não é por intermédio de Deus Quando fala com Abraão Mas é por intermédio de Terá Pai de Abraão Ó a visão do cara Vamos para Canaã Arruma as malas A família Muda a geografia Parte caravana Todo mundo pra chegar em Canaã Duas realidades Que você precisa aprender Quando Deus te abrir a visão Primeira Nunca decida Pra onde você vai Você não vai conseguir Chegar lá Se primeiro você não tiver Humildade pra reconhecer Aonde está E por que tem que sair Ele vai sair do lugar Da dor dele Ele precisa sair de lá Quem aqui tem GPS no telefone É Waze Google Maps Sabe do que eu estou falando Quer ver? Você pode colocar um lugar Que você conhece Aonde quer chegar Conhece o endereço O nome da rua O número da casa Do estabelecimento Conhece de cor Ah eu quero chegar em tal lugar Aí você vai lá E escreve o lugar de destino Se não tiver rede Internet Pra fazer a localização De onde você está Por mais que o endereço Da chegada Esteja correto Ele traça a rota Ele traça a rota Porque ninguém chega Onde quer chegar Se primeiro não conseguir Reconhecer aonde Humildade pra quem vai andar Humildade pra quem sabe Onde quer chegar É indispensável Pra te dar uma boa caminhada Segunda coisa Ele sabe onde ele está E ele parte de lá Vai pra Canaã Só que olha O que vai acontecer No caminho indo pra Canaã Ele tem um vislumbre do futuro Ele quer chegar em Canaã Ele se vê em Canaã Mas a gente vai aprender Uma segunda lição Vontade de chegar Não é o suficiente Para determinar Que você chegará Visualizar Não é o suficiente Para determinar Que você vai chegar Terceira coisa Saber o destino Não te dá garantia Da caminhada Ele sai de onde está Sabe onde quer chegar Mas infelizmente Ele não chega E a gente vai entender agora O porquê que ele não chega Não é porque faltou combustível Não é porque faltou energia Não é porque faltou força Não é porque faltou mapa Não é porque faltou companhia Não é porque a família Não quis chegar Não é porque não faltou apoio O texto diz Rapaz, olha isso O texto diz Que caminhando pra lá Indo pra lá Pra Canaã Ele vai passar Por uma região geográfica Cujo nome era Arã Arã Quem lembra gente? Arã era quem? Que filho? Que aconteceu o que com ele? O filho que morreu Foi o que deu motivação Pra ele sair de onde ele estava Só que aquilo que deu a ele Motivação pra sair de onde ele estava Ou seja A memória da dor Vai encontrar com ele No caminho do destino Pra onde ele quer chegar Eita luta É no caminho certo Do destino aonde você quer chegar Que coisas das quais você não quer lembrar Vão aparecer Geograficamente falando Ele podia traçar qualquer rota Mas Arã apareceu em seu caminho E por que que Terá não chegou Mas você vai chegar Essas sete pessoas vão chegar Não, problema Já falei as sete Você vai chegar Isso não é fé Isso é medo Você vai chegar Amém Por que que Terá não chegou Mas nós vamos chegar Porque quando ele passa em Arã Que é o lugar Que traz o nome do filho morto Do qual ele queria esquecer Não o filho A dor Não o filho A dor Ele acaba ficando lá E o texto diz que ele morre lá Habita lá e morre lá Então responda pra mim Ele sabia onde queria chegar Assim ou não Ele queria chegar Assim ou não Mas ele chegou Porque no caminho Em direção ao destino final Ele parou em um lugar Que ativava a memória da sua dor Do filho da sua perda Arã Quando ele passa por ali Olha o que o texto diz Que ali ele habitou E foi aqui que ele errou Lugares que lembram De onde você quis Sair Você não habita Você só passa Você vai olhar Pra umas três pessoas Agora E vai dizer pra ela Quando ativar a dor Diga Quando ativar a dor Você não mora Você só passa Deus trouxe gente Hoje aqui É uma palavra profética Em meus lábios Pra liberar Deus está dizendo Aquilo que você está passando Vai tentar passar Por cima de você Mas você não vai deixar Você vai passar por isso Mas isso não vai passar Por você Você vai passar por isso Mas isso não vai passar Por você Eu vou repetir Você vai passar por isso Mas isso não vai passar Por você Você vai encontrar No caminho Da sua chegada Pessoas que você Precisou deixar No dia da sua partida A dor Do que um dia Te fez sofrer Vai querer te visitar No caminho Indestino Ao seu futuro Ameaças De história Do que você já viveu De doenças Que você venceu De coisas Que você tentou Superar E superou Vão tentar Te encontrar No caminho Sabe por quê? Satanás vai tentar Te ameaçar E Deus vai até Permitir Pra ver como anda A energia E o foco A carreira está na mesa Você já montou E você disse A última Deus disse Não A última foi de manhã Joga isso fora Arão não pode te parar Arão não pode te parar Arão não pode te parar Se eu estivesse lá Se eu estivesse lá Não representa Não representa seu filho É apenas um nome Terá Saia daí Alivia o compressor Pra mim Só um pouquinho Por favor Terá Esse lugar Esse lugar Não é seu filho É só uma memória Uma memória Que ativa a sua dor E por que que a gente Tem certeza Do que está dizendo Aqui a luz da psicologia Por que que a gente Tem certeza disso Porque ele passou Por muitos lugares Mas só parou em Arã Porque tem coisas Que você só descobre Na tua vida Que você está resolvido Com aquilo Quando tu passa de novo Por isso que às vezes Deus permite Uma ameaça Que não vai cumprir Ele só quer testar Se tu superou Ei barava Camila Será que Deus faz isso Direto Com Abraão então Aqui Abraão me dá teu filho Teu único filho A quem tu amas Deus sabe ou não sabe Que Abraão vai sacrificar O filho Sabe ou não sabe Mesmo assim Deixa ele cortar lenha Amolar com o telo Subir um dos montes E moriar Quando ele já está pronto Para imolar Ai Deus Deus quando é bom É bom Mas quando é terrível Ele é melhor ainda Ai ele diz assim Abraão O homem está tão focado Que ele diz de novo Abraão Não faça isso O senhor mandou fazer Mas estão mandando não fazer mais Porque agora eu sei Ai eu te pergunto Ele sabe agora É agora que ele sabe De acordo com a sua iniciência Ele sabia antes ou não sabia Porque não é ele que tem que saber É Arão que tem que saber Abraão É isso aqui Quer ver Deus de fato Para quem conhece aqui O nosso Deus Ele aceita Sacrifício humano De homem Aceita Assassinato Homicídio Nosso Deus aceita isso E se as tarot Azera Baal Balim Nosso Deus não Todo Deus que tu conhece na carreira É por isso que eu amo o cristianismo É só tu fazer a ligação aí Você que está ligado aí agora Não é Não é partido Não é Ai bandeira evangélica Não é isso não É uma questão de consciência Todo Deus que você conhece Ele te pede alguma coisa O Deus que a gente conhece Deu filho É o único Deus que eu conheço Que ao invés de pedir Deu O único Deus já sabia Abraão Me dá teu filho Quando ele estava pronto Para ó Acutelar o menino Deus disse Não Agora eu sei que você Só que ele já sabia antes Ele está fazendo isso Para Abraão Saber quem tem que ocupar O primeiro lugar Porque certamente O amor de Abraão Já estava mais vinculado Ao cumprimento da promessa Que é Isaac Do que é quem fez a promessa Por isso Deus o testou Tem coisa na tua vida Que tu só vai passar E Deus vai permitir passar E tu não vai morrer Nessa área Nem nessa prova Nem nessa dor É Deus dizendo assim É só para você desvincular Teu coração disso Eu só estou deixando Você passar por isso Para poder ver Se essa área Já está vencida Na tua vida Eu não estou botando Gente que estava No teu passado Para te encontrar No caminho do teu futuro Para desestabilizar O teu emocional Não é só para saber Se tuas ideias Estão firmes no lugar Se tua base Eu vou falar bem rasgado Tem gente aqui Que guarda o numerozinho De alguém Esperando o dia Da fraqueza para ligar Deus está dizendo Você quer ficar em Arã? Arã? Guarda o número Quer mudar a história Da tua vida? Queima esse chip Troca de telefone Muda a tua história Supera isso Sai disso Ai estou guardando O contato A Porque se o B Não der certo Ainda tem o C O Senhor está dizendo Larga o A O B O C Vai para o J De Jesus Cristo Com ele não tem plano O A Nem B Nem C Agora preste atenção Porque isso Deus falou O meu coração E eu compartilho Onde ele me manda E aqui Ele tem me autorizado A fazer isso Quando eu vejo Terá Parado em Arã Eu vejo ele morrendo Na metade do caminho Eu vejo ele deixando De viver a realização De Canaã Na metade do caminho E uma das maiores certezas Que eu tenho De que apesar De ter vivido A dor que viveu Ele estava no caminho certo Fazendo a coisa certa É que quando Deus Visita Abraão Deus não muda O destino Abraão ainda Não sabe Mas o lugar Que Deus Faz Abraão Chegar e dar A toda a sua herança Ainda é Canaã O que prova Que terá Estava certo Você precisa entender Que Arã É apenas lugar De passagem Existem coisas Que vão vir Para ameaçar O teu destino E Deus está dizendo Não monte tenda aí Troca de calçada Dorme na cidade Mais a frente Se tiver que passar Uma necessidade Uma privação Passa Mas não para No lugar Que você precisou De tanta força Para sair Não fica aí Passa Oh meu Deus Olha para quem está Do teu lado E diga Não arme a tenda Em Arã Mas por que Que Arã É tão cômodo Gente Porque Arã Traz o conforto Da memória De um filho O problema É que junto Com a memória Do que é bom Arã também Traz A paralisia Do que o trauma Fez Então ele não Consegue sair De lá E o texto diz E habitou ali Foram 205 anos Os seus dias E ele morreu Em Arã Sabendo onde Queria chegar E tendo força Para chegar Mas não chegou Porque parou Onde ele Só deveria ter Passado Deus está dizendo Não é sobre você Não passar por coisas É sobre você Não morar Nesses lugares É sobre você Não habitar Nesses lugares É sobre você Não se assentar Mais a roda De mesas Que eu te tirei Não é sobre Não falar Com essas pessoas É apenas Sobre não Está mais Assentado Paralisado No mesmo lugar Que elas estão Aí Deus fala No meu coração O que eu ia dizer Era isso É que Arã Na nossa fonética E até na do hebreu Parece com Canaã Porque tem a mesma fonética Afinal Arã Canaã Se você falar muito rápido Parece até o mesmo lugar Aí Deus tem falado Isso comigo Todas as vezes Que Satanás vê Que não pode tirar Da tua cabeça O destino Da tua chegada Vai tentar atrapalhar O meio do teu caminho Como? Botando empecilho? Não Tentando te fazer Se sentir confortável No meio do caminho Sabe pra quê? Pra você ter a sensação De comodidade O que é isso? Quando você está Num lugar muito confortável Te falta força Pra chegar Onde você quer chegar Porque o lugar É muito cômodo Deus falou pra mim isso E eu quero liberar isso Pro teu entendimento Deus está dizendo Ei Cuidado Satanás vai tentar Te seduzir Com memórias afetivas Pra você se sentir Acomodado Onde você está Mas Deus te trouxe Aqui nessa noite Efatá Pros teus ouvidos Abra os teus ouvidos Deus está dizendo A quem tem ouvidos Ouça nessa noite Ele está dizendo Ei Arã parece Mas não é o lugar Aonde eu tenho Preparado pra você Tudo aquilo que parece Mas não é É mecanismo do inferno Pra te acomodar Ah Me falaram E obrigado pela força Eu vou falar Rasgado Que é pra todo mundo entender Se vai destruir uma família Pra você montar Sua família Parece o que Deus falou Mas não é Se vai ter que destruir Um casamento Pra você ter um casamento Parece que é a família Que Deus falou Mas não é Deus está dizendo Ei Se a igreja que você está Parece com o que ele falou Mas não combina Com o propósito Que ele te confiou Só parece Não fique aonde parece A artimanha do diabo Que levou Eva a cair Não foi a mentira Foi o sofisma Olha isso aqui Olha isso aqui Ele disse assim pra ela Porque como é que você leva A pecar alguém Que nunca pecou Minha gente Não é dizendo peca É enganão Aqui Olha como é que ele começa Não foi assim que Deus disse Mano do céu Olha isso aqui Desgraçado Porque está fora da graça mesmo Não foi assim Olha a alusão que ele faz Eu não estou falando O que eu quero dizer Eu só vou dizer pra você O que Deus disse Só que ele vai colocar Um negocinho ali Ele disse Não vai ver Não vai tocar E Deus só falou pra não comer Ele acrescentou Ouça isso Depois você medita lá Usou o que Deus falou Pra tentar de sua De Eva Da ideia de obediência Ele não disse Come Ele não disse peca E é assim que Satanás Tem trabalhado nesses dias Pra quem já conhece o Senhor Você acha o que? Que ele está aparecendo De chifre e rabo Dizendo vai lá Dutera Vai lá É ruim hein Ele vem ó Devagarinho Ele diz assim Ah mas não foi bem Essa promessa Ah mas não foi bem Assim que Deus falou Ah mas você também Está exagerando Ah mas também Deus não quer Tudo isso De você Só que se você sabe Aonde você quer chegar Você não pode ficar Você não pode ficar Onde se parece Com todo carinho Aproveitando a liberdade Olha pra quem está Do teu lado Em bom carioquês E diz Vaza Vaza de Arã Vaza de Arã Sai dessa terra De procrastinação De inconstância De falta de foco De mornidão É melhor estar num lugar frio Do que estar no morno É melhor estar num lugar quente Do que estar no morno Ele diz que a laudiceia Porque tu não és quente Ou fria Era melhor que fosse Quente ou fria Porque mudar teu estado Do avesso É mais fácil Do que te convencer Da mornidão O morno é acomodado E é preocupante Sabe por quê? Ele não é o frio Esquentando Ele é o quente Esfriando Vaza dessa mornidão Sai dessa terra De acomodação Que desgraça é essa? Que está cometendo Os pastores mais antigos Que deveriam ser exemplo Que exemplo Camila? Quanto mais velho Mais crente Quanto mais velho Mais cheio de poder Quanto mais velho Mais fruto tinha que dar Mas não Estão parecendo um museu Querendo se vangloriar Só do que fizeram Não porque não tem mais força Para fazer Mas porque não tem mais crédito Para continuar E Ceará Dizendo Você já andou muito Você já fez demais Para aqui Fica aqui Eu gosto É quando eu vejo Principalmente por onde eu ando Pastores de 80 anos Que não presidem mais Não estão mais Na atividade da igreja Porque reconhecem Que não tem força Para lidar Com o cajado no rebanho Quebrar a perna direita De ovelha Não é fácil Requer força Mas estão lá sentados Aí você pergunta Para eles E aí Tudo bem? Tudo bem Ei O que quer fazer? Quer ir para Jericoacoara Quer ir para não sei o que Eles dizem assim Quero abrir mais uma obra Você diz assim Rapaz Se você conseguir chegar No banheiro Você já está feliz Mas não Os caras Visionário Para frente Sabe por quê? Do lado de fora Aperece dentro Um fogo Consome É uma unção É uma unção Me lembro de chegar Um pastor 70 anos de idade Cheguei numa igreja Para pegar no interior Da Bahia Muito mal Muito mal Muito enferma Uma febre Que dava calafrio Fiquei com medo De dar uma convulsão Nunca tive uma febre Tão alta Uma guerra dentro de mim E eu ali Numa situação difícil Suando frio O pastor viu Minha situação Levantou Foi andando na minha direção Três cadeiras após mim Um monte de irmã nova Um monte de gente Da oração Eu não apeleja Não apeleja Elas diziam assim Para mim Se liga nisso aqui Quer um remédio tal Aí falava o nome do remédio Quer um remédio tal Falava o nome do remédio Quer tal remédio Aí eu dizia Já tomei Já tomei Já tomei Já tomei E mais não sei o que Já tomei Aí levanta ele No meio do culto 70 anos Um pouquinho enfadado Com muita fé Porque a Bíblia diz Que os que confiam no Senhor E guardarão Pula ele Três cadeiras Estou eu assim Abaixado Ele diz Olha para mim Gente esquisita De Atos 3 Ele disse Olha para mim Levantei a cabeça Ele disse assim O que há É febre Eu digo É Ele disse Você sabe que febre É para identificar algo Que não é a febre Ou seja Me deixou pior Falou Tu está com uma coisa Muito mais grave Do que febre Aí eu Disse Pois é Ele disse Quer pregar Eu falei O senhor está vendo Como eu estou Ele disse Eu quero que tu pregue Eu falei assim Mas eu não estou muito bem O senhor está vendo Como quem diz assim Isso Bote outra pessoa No meu lugar E ele dizendo assim Como eu quero que você pregue Eu vou orar Você ser curada agora Gente Diante de Deus Foi antes de ler Segunda Reis 4 Que eu aprendi Sobre esse negócio De fé De quem fala E não de quem recebe Porque eu não crie Deus sabe Me deu Foi um ódio na alma Denise Que eu falei assim Poxa está vendo Que eu estou aqui morrendo Cheio de obreiro Podia colocar em um Né Ele botou a mão Na minha cabeça Não teve Nenhuma língua Ele só disse assim Todo mal E como resposta De que o mal Saiu Sai a febre agora Diante de Deus Quando ele tirou A mão da minha cabeça Parece que o mal E a febre saiu junto Não sei se ficou com ele Mas comigo não ficou mais Saiu 70 anos Que unção é essa? Que poder é esse? Eu declaro Que os teus últimos dias Serão maiores Do que os teus primeiros A vereda do justo Não é cansativa A vereda do justo Não termina Numa aposentadoria Como Como Eli Que caiu E quebrou o pescoço Porque vivia Na cadeira de balanço Não 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 Porque só vivia Engordando com as ofertas Eu não profetizo Barrigão Nem gordura Nem dores Nem infarto Nem cansaço A obra de Deus Não vai te matar Não vai te matar O ministério Não vai te matar A igreja Não vai te matar O rebanho de Cristo Não vai te matar Ei pastores Ei sacerdotes A sua vereda Será como a luz Da aurora Que vai brilhando Cada dia Mais 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 Até esse dia Perfeito Você vai brilhar Teu ministério Vai brilhar A unção de Deus Será algo evidente E forte na tua vida Tanto como foi No teu início Será no final Assim como ele foi Com Caleb Recebe aí A unção de Caleb Parou em Ará Habitou Morreu Sabe o que eu vim Dizer de Deus Aqui pra você Que o que você Tá passando Não vai passar Por você Como assim Camila Se eu tô passando Por isso Exatamente Quem passa É você Camila Eu não entendi Qual é a diferença Êxodo 13 Pergunta aí Foi o mar Que passou pelos hebreus Ou foram os hebreus Que passaram pelo mar Quem tá lembrando Perdão Êxodo 14 Foi o mar Que passou pelos hebreus Ou foram os hebreus Que passaram Enxutos no meio do mar Agora eu vou perguntar De novo Só que com outro povo Foi o faraó Que passou pelo mar Ou foi o mar Que passou por faraó Você é quem Você anda com quem Você tá do lado de quem Porque quem sabe Aonde chegar Vai passar por situações E vai ter gente Que vai dizer Mano Como é que você passou Por isso Aí você vai ter que dizer Isaías 43 Lá há uma garantia Primeira Já parou pra analisar Isaías 43 Diz que se você passar Pelo fogo Ele não te queimará Porque o fogo é si Mas a água não A água não é si Depois lê o texto A água é quando Porque Deus tá dizendo Tem coisa que eu não Vou te poupar Irmão Tem coisa que você vai Mas tem uma garantia Ou quando Passares pelas águas Quem lembra Gente Elas não te afogarão Quanto aos rios Eles não te submergirão Tudo isso por quê? Porque eu sou contigo Eu não sei se você está entendendo Mas assim te diz o Senhor Eu não vou te esperar do outro lado Eu estou passando com você Sofrendo com você Andando com você Comendo com você Deus aonde o Senhor tava Quando eu fui traído Sendo traído junto com você Deus aonde o Senhor tava Quando eu não tinha carro Andando a pé na rua Junto com você Porque eu não vou te poupar De evitar arã Mas se tu estiveres comigo Eu vou passar contigo E esse mar não passa sobre você Essa doença não destrói você Essa luta não vai acabar Com teu casamento Porque eu tô passando contigo As pessoas pensam Que Jesus é destino Jesus não é destino Jesus é caminho Ele nunca disse Eu sou a chegada O lugar que você quer chegar Não é um lugar É uma pessoa Falei Tô leve Você pensa Quando eu tiver tal carro Quando eu tiver tal casa Você pensa Que sua felicidade Está em um lugar Deus me trouxe hoje aqui Pra te dizer Tua felicidade não é um lugar É uma Jesus disse Eu sou o caminho Ele não te espera Do outro lado Se ele te esperasse Do outro lado Não tinha graça Pergunta pra Moisés Se Moisés queria Encontra ele em Canaã Ele disse Não Se a tua presença não for Me deixa aqui Onde ele tava No vale Por que que a gente Quer ir pro céu Porque é bonito Porque Jesus tá lá Porque se ele morasse No inferno A gente ia dizer Me leva pro inferno Quem tá entendendo O que Deus está falando aqui O lugar que queremos estar Não é um lugar É uma É a pessoa de Jesus Arã não chegou Por causa disso Mas Abraão vai chegar Por que que vai chegar Primeira coisa Terá tem uma direção Mas só Abraão Tem uma palavra O que difere Quem chega e quem não chega Não é saber Onde quer chegar É saber se está Acompanhado De quem sabe Fazer a viagem Abraão Sai da tua terra Qual foi a primeira Palavra de Deus Em relação a Abraão Não foi vai Todo mundo que ouvi De Deus um vai Mas antes de Deus Dizer a Abraão vai Primeiro ele disse Deus tá dizendo Sabe por que que você Ainda não tem o meu vai Porque você ainda não saiu De onde eu te mandei sair Você quer direção Mas não quer me dar Obediência Quer direção Mas não quer me dar Subordinação Quer direção Mas não quer submissão Primeiro você sai Depois eu te direciono Primeiro ele ouviu um sai Quando ele sai Ele ouviu um vai Pra terra em que eu vou te mostrar Sabe pra onde ele vai agora? Pro lugar que o pai dele Queria chegar Mas não chegou Sabe por que? Deus não vai te colocar Em lugares Pra humilhar Quem veio antes de você Deus vai te levar A lugares Para honrar Quem queria chegar E não chegou É Isso não é só Sobre você Mas sobre a história Que alguém começou A escrever Antes de você nascer Eu tava ali sentada E Deus falou assim comigo Eu não quero que vocês Sejam como Billy Graham Lembrando de história Lembrei de Wesley De tantos outros Nomes cuja igreja Reconhece a honra E respeita o trabalho Independente da denominação Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Sim E tem gente orando Dizendo Quero ser como eles E Deus tá dizendo Mas e se eu te disser Que não te chamei Deus falou isso comigo Sentada ali hoje Eu não te chamei Pra continuar O que eles começaram Eu te chamei Pra encerrar O que eles começaram Camilho Eu não entendi Vai entender agora Deus tá dizendo Eu não quero abertores Eu não quero É É Abridores Tá certo gente Abridor? Tá Tá Tão na dúvida também? Quantos terminaram Até o final da quinta série? É abridor? Porque ali já dá pra saber É Eu não quero abridores É porque a gente fala abridor A gente não imagina a pessoa A gente imagina aquele negócio Abrindo a lata Mas enfim O que Deus estava comunicando Ao meu coração é Eu não estou procurando gente Que abre ciclos Ao longo da história Eu levantei Muita gente pra abrir ciclos O problema é que muitos Estão abertos até hoje E eu não consigo fazer Uma coisa nova Porque ainda não conclui A antiga Porque todo mundo Só quer continuar No caminho Que alguém já desbravou Mas e se eu disser Assim diz o Senhor Que eu tenho um novo caminho Que eu tenho um novo jeito Ora Deus Se tu tens esse caminho Então abre ele E ele está dizendo Só que eu também tenho um princípio Eu não abro um Sem ter concluído o antigo O problema é que todo mundo Só quer abrir E ninguém quer fechar Aí Deus falou pra mim Quem crê coma Quem não crê coma menos Que esta geração Que antecede O arrebatamento da igreja Não é uma geração Que inaugura E abre ciclos É uma geração Que encerra ciclos É uma geração Que otimiza Que fecha Que dá desfeito Camila eu não entendi Nós não somos a geração Que entra no processo Nós somos a geração Que dá resultado Pra quem entrou no processo Antes da gente Hebreus 10,10 Eu posso provar Hebreus 10,10 Eu posso garantir A palavra Que estou liberando aqui Sabe o que está escrito lá? Carta aos Hebreus Divisão entre antigo e novo Resultado de obras Dos profetas antigos E de obra de calvário De Cristo na graça Lei e graça Carta aos Hebreus Quem está me ouvindo Diga amém Quem ainda aguenta Mais 10 minutos Diga eu aqui Glória a Deus Ouça isso Lá está escrito assim Quando vem falando Sobre a linhagem dos profetas Do sacrifício de sangue Do derramamento de sangue Ele diz assim Agora portanto Tira o primeiro Para estabelecer o segundo Explicando pra você O primeiro aqui São os profetas Por maiores que sejam Como Moisés Elias Ou ainda que não sejam profetas Mas sejam homens Como João Batista Que prepararam o caminho Escute isso Quando diz Tira o primeiro Para estabelecer o segundo Duas verdades Qual? Primeira O primeiro é removido O primeiro pode ser mexido Porque o primeiro aqui Não se trata de Cristo Se trata dos profetas Sabe o que está dizendo? Moisés passa Elias passa Porque tudo que eles fizeram Era promover o que não pode passar E diga pra mim Quem não passa? Quem não passa? Quem não passa? Jesus Só que Jesus não é o primeiro Porque ele não está lá A não ser na sombra Do antigo testamento Quem está me acompanhando Diga amém Por isso No lugar de destaque Do autor da carta aos hebreus Não é do primeiro O lugar de destaque Do autor da carta aos hebreus É de quem? Porque o segundo é quem? Porque ele veio de? Diziam João Batista Tu és o Cristo Falou a verdade E não mentiu Dizendo não sou Mas por que que pensavam? Tu estás nesse deserto Deserto lotado Cheio de poder e autoridade Tu te comportas como o primeiro Tu é grande como o primeiro Aí ele diz assim Não Eu não sou Aí quando ele explicou Ele diz assim É porque o que vem após mim Se não é o primeiro Então é o Aí o autor da carta aos hebreus Diz Tira o primeiro Mas e se o primeiro For Moisés? Vai passar Mas e se o primeiro For Elias? Vai passar Mas e se o primeiro For João Batista? Passa Se for Isaías? Passa 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 Mas é poderoso? Passa Mas é Passa 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 Só que olha o que o autor da carta aos hebreus está dizendo Mais um segundo O segundo não passa O segundo será estabelecido Tira o primeiro Para estabelecer o segundo Quem é o segundo? O segundo é Cristo Então o segundo é verdade O que ele está dizendo é Tudo o que veio antes poderá passar Mas o que veio depois Não poderá ser removido Quem é Jesus? Jesus não veio para continuar ciclo de ninguém Abre a mente Jesus não veio continuar o que Moisés começou Jesus não veio continuar o que João falou Jesus não veio continuar o que Elias ou Eliseu fizeram Não, não, não Jesus não veio continuar Jesus veio para fechar o ciclo Tudo o que vivemos hoje deve ser para gerar resultado E não para gerar processo Olha para quem está do teu lado agora E diga assim Você dá processo? Ou dá resultado? Diga porque Jesus Pregue aí para ele para encerrar junto Diga porque Jesus Não te chamou Para abrir processo Mas para gerar resultado Diga assim Jesus não veio Para abrir processo Diga veio Diga veio Diga veio 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 E virar de novo Está fraco? Diga virar de novo E quando vier de novo Abre a boca Eu estou pregando há duas horas Só estou te pedindo cinco minutos Diga aí E quando vier de novo Não vai abrir processo Vai liberar Sentenças Olha para mim Ninguém glorifica agora Só depois da palavra Sabe o que ele está dizendo? Eu não vim parcelar tua dívida Eu vim pagar Está quitada Está quitada Pare de andar por aí Como se você dependesse De dar continuidade A tudo que os outros começaram Eu estou te chamando Para resolver Eu estou te chamando Para não basta Eu estou te chamando Para ser Um solucionador De problemas Quem acredita nisso Fica de pé Para fechar o ciclo Para fechar o ciclo Essa noite É noite de encerramento Porque é noite De darmos Resultado Adore, adore, adore Sabe quem gosta De dívida parcelada? Ninguém Mas sabe quem pratica? Quem não tem o suficiente Para pagar Não Camila Mas financeiramente falando Parcelar é melhor Porque você mantém dinheiro Em caixa Só porque você precisa De capital de giro Se tu fosse bilionário Tu não estava nem aí Para capital de giro Ouça isso Ouça isso Ouça isso Se você não gravou nada Do que eu falei hoje Grave isso O que Camila? Jesus não veio Continuar nada Jesus não veio Parcelar nada Quem precisava parcelar Era Moisés Quem precisou parcelar Elias Josué Samuel Agora a pergunta é Por que a geração Que tem poder Para que está Está parcelando? Abraão 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 Ouça isso Abraão Não sabia Que o lugar Que Deus ia levar Era Canaã Ele não sabia Mas para ele Não importava Por duas verdades Primeira Abraão Não só Teve que Enterrar o irmão Mas teve que ver O pai morrer No lugar que levava O nome do irmão Então eu vou te perguntar Você acha que ele quer ficar lá? Não leva mal não Ele é sim O pai da fé Mas Deus deu para ele Motivação de sobra Para não ficar lá Porque Deus ajuda a fé A Bíblia diz que ele é o dono Do querer e do efetuar Quando tu quer muito uma coisa Não é vontade É porque Deus já te deu a motivação Enterrou o pai Aonde o pai paralisou o sonho Por causa da morte do irmão Então tudo bem Terá tem uma dor Mas Abraão também tem Então quando Deus diz Vai De fato Abraão não sabia para onde Posso te falar a real? Nem precisava saber Porque ele pode não saber Todos os motivos para ir Mas já sabe quais são os motivos Para não ficar Segunda coisa Quando Deus chama Abraão Para ir para Canaã Deus sabe que é Canaã Mas conta para ele Ele não diz Vai para Canaã Ele diz Eu vou te levar para Uma terra Ele diz qual é a terra Porque na verdade Deus não está chamando Abraão Para conhecer Canaã Ele está chamando Abraão Para conhecer Ele A promessa é só um pretexto As coisas que Deus diz Que vai fazer por você Olhe para mim É só um pretexto É a isca O anzol É Deus Tanto é Que depois que você vê Como é bom caminhar com Deus O cumprimento da promessa Já não é mais tão aprazível Tanto é Que tem profeta Que Deus está mandando eu dizer isso Tem profeta Que tem pastor Que está com medo Da promessa se cumprir Não tem prazer na bênção Porque acha que depois que cumprir Deus vai deixar ele Só que o nosso Deus É Deus de Abraão Isaac e Jacó Deus de Abraão Deus que faz promessa Isaac Deus que cumpre promessa Deus de Jacó Deus que mantém Aquilo que já realizou Deus não te deixa Depois que cumpre Deus te promove Ouça Na caminhada que Deus vai fazer Com Abraão Deus vai levar Abraão A conhecer ele Quando Abraão Chega em Canaã O lugar poderia ser Só Canaã Só que Abraão Fez um negócio Por conhecer Deus No caminho Que quando chegou lá Fez Deus promover ele Antes de concluir Camila eu não entendi É promessa em cima de promessa É quando Deus nem cumpriu A da primeira etapa E já dá te dando A da terceira Da quarta Vou lhe dizer por quê Porque quando Abraão Chega em Canaã Abraão não dá uma festa Abraão não arma a tenda Para descansar Nem bebe água Depois que ele chega A primeira coisa Que o texto afirma Que Abraão fez Quando chegou em Canaã Foi ergueu Abraão ali O altar A ideia inicial Era ficar ali Só que quando Deus vê Abraão erguendo um altar Deus não deixa ele ficar lá Nem um mês direito Deus diz pra ele Depois de pouco tempo Levanta a tenda E anda de novo Por quê? Porque aqui é pequeno Eu vou dar um lugar Pra você e pra sua descendência E a partir de hoje Aonde você botar A planta do teu Eu vou te dar Por herança O homem mais rico Financeiramente E com maior patente espiritual Que passou pela terra No antigo testamento Que tem nome É Abraão Quem entrava na sua linhagem Nem precisava crer No que ele cria Só por estar debaixo da asa dele Já tinha o direito De receber o que era dele Deus não negociava Com Abraão Abraão Isso aqui é promessa Vou te dar uma terra E isso aqui é aliança Vou abençoar os que te abençoarem E amaldiçoar os que te amaldiçoarem Sabe o que ele está dizendo? Isso aqui é coisa rara Deus não faz com todo mundo Olha o que ele diz Abraão Quem não gostar de você Não precisa gostar de mim Você está louco Isso é aliança Isso é aliança Ouça isso Quando ele chega lá Levanta um altar Quando ele levanta um altar Deus diz Agora eu vou te dar muito mais Só que o que a gente tem que levar em consideração E eu prometo E encerro aqui Tão crente abessa Mas tem que encerrar Porque vocês estão Manhã, tarde, noite Direto Aí estão até amando Jesus Mas daqui a pouco vão estar dizendo Glória a Genésio Vão estar chamando Jesus de Genésio De tanto cansaço Escute Quando Deus disse assim Sai da tua terra Deus está reconhecendo uma coisa Abraão Eu sei que essa terra é Do Senhor é a terra Sua plenitude O mundo e aqueles que nele habitam Mas ele respeita a história de Abraão E de seu pai Ó Abraão Sai da tua terra Abraão Ou seja Eu sei que essa terra É tua E vai para uma terra Que eu vou Te dar Então assim Abraão Sai do que é seu Porque eu vou Te dar o que é Qual é a equação Aqui gente Deixa o que é seu Para receber o que é Quem está entendendo a equação Diga amém Amém É maior do que o que você Renunciou Porque qual que é a nossa visão Pastores Fazer o povo entender Que tudo que Deus tem Para realizar Seja em você Ou para você É maior do que você tem A deixar por ele Só que se eu te disser Que isso ainda A pequena O que Deus quer fazer Você sabe porque Você vai entender agora Seja honesto E honesta Para entender Senão não vai entender Quando Deus diz Sai da tua terra E vai para uma terra Que eu vou te mostrar Deus não está dizendo Abraão eu vou fazer O que é melhor Não A gente tem que parar Com essa mania De achar que só tem que deixar O que tem que deixar Porque o que Deus vai dar É melhor Sai disso Porque isso ainda é pequeno Eu vou te dizer Qual é a real proposta De Deus a Abraão Olha isso aqui Não é sobre ser valioso É sobre sentimento de posse Ó Sai do que é Teu Sai do que é Quem tem filho aí Levanta a mão Admite com humildade Abaixa a mão Para ninguém perceber Admite com humildade Com humildade Com humildade Você considera Que tem filhos De outras pessoas Mais inteligente Que os seus filhos Não dá o maluco Louco não Não Meu filho é o mais lindo De todos Para Você sabe Que o importante É ter saúde Só para você entender O que é eterno Você vai entender Eu não vou humilhar Seu filho não Isso aqui é um exercício De humildade Você reconhece Que existem Não deixa o filho Perceber não Só faz assim Você reconhece Que tem crianças Mais inteligentes Do que as crianças Que você conhece Sim ou não Sim ou não Vou para uma outra parte Mais complicada Não precisa responder nada Fica do jeito que você está Você reconhece Que tem Homens Mais Bonitos Não fala nada Olha para o teu marido E diz assim Calma que vai chegar A vez dos homens Irmão Você quer paz? Não reage Não reage Tem 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 As vezes eu vejo Uma mulher muito Muito bonita Uma super modelo Na televisão Eu digo Olha Eduardo Como fulano é bonita Ele diz Ah amor Tendo você como referência É muito difícil Aí eu me lembro Do Claudio Duarte Pregando e dizendo isso Minta 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 Escute Mas vamos ser sinceros Vamos então olhar para nós Para ninguém se sentir ofendido Tem gente melhor do que você Sim ou não? Mais crente do que você Sim ou não? Seja honesto Mais inteligente do que você Sim ou não? Agora entenda o ambiente familiar Mesmo entendendo Que podem ter pessoas Mais inteligentes do que seus filhos Mais bonitas do que seu marido Ou sua esposa Não é sobre ser mais É sobre ser Seu Vamos lá Eu boto uma criancinha Visualmente aberta Aparentemente excelente Na tua frente E está teu filho Boletim, nota vermelha Vacilão Quebrou o negócio Esses dias na tua casa Não interessa Mas é o teu Filho Sim ou não? Sim Aí eu pego uma criancinha Que é boazinha Igual o robô Tu diz Senta, senta Levanta, levanta Aí bota uma do lado do outro E digo Vamos trocar Tu me dá essa Que eu te dou Essa aqui Tu olha Dependendo do que ele quebrou Mas no final Irmão Se é pai e mãe A resposta vai ser Porque não é Sobre ser melhor É sobre ser Tá ligado? Quem tá entendendo? Não é sobre o marido Da fulana Da rosa pra ela ou não Não é sobre o marido Da ciclana Ser bonito ou não O que importa é que Quando o culto acaba Eu vou pra casa Graças a Deus Eu durmo É com o meu marido Eu sou amada Pelo meu marido Amém? Então não é sobre ser Melhor ou não Não é porque a esposa Do fulano é mais bonita Ou isso ou aquilo É porque essa daí É a mãe dos seus filhos É quem passou contigo A peleja É quem tem contigo Uma história Então entenda isso aqui Deus não vai mandar Você deixar ela Nem ele Não é isso não Eu só quero que você entenda O que que Deus Tá mandando Abraão renunciar O que ele tá dizendo é Abraão sai do que é Quem aqui tá pagando ainda Casa própria? Quem tá pagando casa própria? Só pica de pé Quem fez contrato De trinta anos A maioria Imagina aquele hamburgão Na época de boleto Carro em sessenta vezes Quem já fez em sessenta? Aquele hamburgão Na época da folha Quem lembra? Quem lembra? Nem quer lembrar A última folha Quando tu paga aquilo Ou quando tu passa pra outro Ó O alívio de verdade Só vem nessa hora Porque você diz Agora isso aqui é? Camila, mas o carro também é meu Fica sem pagar cinco meses Pra ver se é seu Porque tá quitado Quando quita você diz Pô, agora é meu mesmo Sim ou não? Quando Deus diz Sai da tua terra É isso que ele quer dizer Abraão Tenta se desvencilhar Da vaidade De viver no que é seu E vem pro que é meu Agora ouça Por que Deus? O que o Senhor tem pra me dar É melhor? Não Não é sobre ser melhor É sobre ser meu E qual é a característica do que é de Deus? A Bíblia diz A benção do Senhor não acrescenta dor Camila, então se é benção Por que eu tô sofrendo? Porque não diz que não tem Só diz que não acrescenta Segundo Poxa, Deus curou um monte de coisa agora, né? Segundo Segundo Tudo que vem de Deus é eterno Tudo que vem de Deus O texto diz que uma das características Daquilo que Deus faz É isso aqui, ó Porque tudo que Deus faz Durará Eternamente O termo no aramaico é esse Eternamente Porque Deus é Canaã foi de Abraão, sim ou não? Foi de Isaac, sim ou não? De Jacó, sim ou não? E até hoje pertencem os judeus, sim ou não? Todas as famílias na terra são abençoadas Em nome de quem? Por amor a quem? Tenha medo não, né? Jesus não, é Abraão Ele não tá dizendo Foi a aliança que eu fiz com meu filho Ele diz Foi a aliança que eu fiz contigo Eu faço com todos os homens Por causa de você Eu vou abençoar todas as famílias Onde tiver um núcleo familiar Deus lembra de Abraão e diz Abençoa Porque tudo que Deus faz Durará Resume Camila Vou resumir Quando Deus diz Sai do que é Dessa terra Ele está dizendo Sai do que é E vem pro que é meu Pro que é melhor Não Abraão O que eu vou te dar é muito maior Do que coisa melhor O que eu vou te dar é O que pode ser melhor Do que uma coisa boa O que é melhor Do que uma coisa que já é excelente É saber que uma coisa boa Não vai Espera aí Espera aí que Deus vai curar mais uma meia dúzia agora Vai curar da alma Sabe por que que tu tens estado tão angustiado com as tuas demandas Sabe por que tu não tem conseguido celebrar nem a bênção Tem medo do carro Tem medo do carro ser roubado Tem medo de não ter dinheiro Pra continuar pagando a casa Tem medo das pessoas que você ama morrerem a qualquer minuto Porque o seu fôlego está atrelado a elas De tanto que você as ama Telefone toca Teu coração já é sem angustia É tanta notícia ruim É tanta gente boa Perdendo gente boa Que você pensa O que que eu tenho de diferente Pra não perder tão Pode ser que eu perca o filho Pode ser que eu também perca o marido Pode ser que eu também perca alguém que eu amo Isso dá um desespero e uma angústia tão grande E esse silêncio confirma o que eu estou falando Mesmo sendo crentes Estamos andando assaltados Sabe por que? Temos salvação Mas não encontramos mais a alegria E desculpa Mas Deus mandou eu falar isso aqui Que tipo de salvos somos nós Que temos a certeza do céu Mas não temos a alegria do que é eterno Sabe por que não temos mais? A demanda do que Deus deu é tão boa Que nos apegamos ao que é terreno Esquecendo-se que na verdade A melhor proposta está no que é eterno Mas não estamos mais ligados na eternidade Fale a verdade nesta noite E você vai encontrar de novo a alegria da salvação Ouça isso Salmo 51 Caiu Davi Caiu Caiu Pecou Ofereceu o holocausto Pediu perdão ao sacerdote Responda pra mim Deixou de ser crente? Deixou de ser crente? Responda de novo Deixou de ser salvo? Davi deixou de ser salvo? Mas no 51 ele diz o que? Torna A dar-me Salvação Porque ele tem certeza Davi é filho da luz Davi sabe Que se morrer o destino dele Será O céu Vida com Deus Só que o que ele pede pelo amor dele De Deus No 51 O que ele pede? Torna a dar-me o que? Salvação? Torna a dar-me o que gente? Então vou perguntar de novo Deixou de ser salvo? Vou perguntar agora pra você Cadê tua alegria? Por que que o que angustia Os ignorantes na fé Também tem te angustiado? Ei bagaço Olha o que que Paulo fala Se eu não me engano Aos terçalonicenses Ou aos colossenses Se eu tiver errado Alguém me corrija Pra gente falar certo Quando ele diz assim Eu não quero que vocês Sejam ignorantes Como os demais Que quando morrem alguém Eles morrem juntos Porque eles não sabem Sobre a eternidade Não sabem sobre o fim Das últimas coisas Aí eu pergunto Tu acredita em Deus? Acredita em Jesus? Hoje eu não vou fazer apelo não Isso aqui é raro Porque Deus está dizendo Hoje eu não quero só Salvar os de fora Eu quero Restituir a alegria Dos salvos de Deus Cadê a alegria? Por que que quando o caixa Da tua igreja Não fecha Eu estou falando isso aqui Porque me disseram Que essa noite Tinha muitos pastores Por que que o caixa Da tua igreja Quando não fecha No positivo Tu perde a alegria? Com todo respeito Mano Que raio de salvo é você? Você é o tipo de salvo Cuja alegria está no dinheiro O tipo de salvo Que sabe que se morrer Vai pra glória Mas se deparar de frente Com a morte Pede arrego Cadê Pedro Na nossa geração? Cadê o povo Que tinha a concepção De eternidade Cadê as histórias Do século XXI? Porque quando eu leio A história do cristianismo Em Roma Eu vejo historiadores Com H Não são crentes não Eu vejo a história Do mundo antigo Relatando que na época De terceiro César O coliseu Estava queimando cristãos Com cera e fogo E então o governador Perguntava Que ouço é esse De canção no coliseu Não mandei queimar Os homens na cera? Sim Mas enquanto eles morrem Eles cantam Enquanto não soltam Os leões Eles cantam Que concepção de eternidade É essa? Que faz um homem No final de sua vida E eu falo do apóstolo Paulo Está encarcerado Dentro de uma cadeia E o sistema E o sistema dizer para ele Está preso E ele disse Eu estou Mas a palavra Que está em mim Não pode ser encarcerada As maiores cartas Da igreja Foram escritas De dentro De uma prisão Aonde está o João Na ilha de Pátimos Que sabem que serão Queimados numa caldeira Ou decepado Mas ao invés de entrarem De depressão Recebem as maiores Revelações Que o mundo já viu Arrebatados em espírito Porque sua alma é livre Sua alma é salva E sua alma é alegre Restitui a alegria Restitui a alegria Restitui a alegria A alegria A alegria A alegria da salvação Segura isso aqui Ei A alegria que estamos pregando aqui Aquela que você tinha Quando não tinha nada Eu não estou falando De algo que você não conhece Aquela De quando você era Um menino na fé Aquela quando o culto Não importava Quem ia pregar ou cantar Porque tu nunca precisava Que te dessem motivos Tu vinha com os próprios motivos Aquela Sabe aquela Você não pode Tê-la de volta Se você só pedir ela Vou tipificar aqui Quando você diz Como Davi Torna a dar-me A alegria da salvação O que você está dizendo é Torna a ativar A minha mente Para me voltar Para as questões Da eternidade Por que que Pedro Que ora Antes de ter as questões Da eternidade na mente Nega Não conheço Tu és um dos tais Não sei quem é Porque ele só espera Das coisas dessa terra Ele está desesperado Com o que está acontecendo Quando você não tem mente No céu Terra te consome Dívida te consome Ansiedade te consome Pânico te consome Traição te consome Decepção te consome Dívida te consome E tu ficas como? Sabendo que se morrer Vai para o céu Mas cheio de medo Da morte Não convenha um crente Ter medo da morte Para um crente Que entende o que é Eternidade Morte Não é um problema É apenas um meio Escute Como é que ele nega? Não sei quem é Não conheço Nunca vi E depois esse mesmo homem Covarde Vacilão Agora aqui ó Mente de eternidade Aqui ó Mente Ah gente Nós não chegamos Aonde chegamos E somos quem somos Por medo do que nos acontecia aqui A revolução A maior que a igreja já viu Que chamamos de reforma protestante Não aconteceu com a gente Levando pedra Nem pau para a rua Aconteceu com a gente Tendo abertura de mente Na palavra Só a escritura Pela escritura Jesus disse Minhas palavras São palavras Eternas Céus e terras Passarão Mas as minhas palavras Nunca Aonde estão os crentes Que não tem medo Do tráfico Eu posso falar isso aqui Na bola de neve Eu perguntei assim Priscila me diga aí Aonde é que a bola tem Em igrejas mais longe Ela disse na Índia Um dos lugares de maior perseguição Eu não sei se tem bola na China Não precisamos nem dizer aonde Mas sabe por que a igreja entra Onde o sistema não entra O governo não entra Porque todo mundo tem um protocolo Que precisa respeitar Quem é eterno Quando Pedro concebe a ideia de eternidade E dizem pra ele Faz o teu último pedido Você não consegue imaginar Que quem negou três vezes Não vai pedir arrego agora Qual é teu último pedido Não faz isso Pelo amor de Deus É o que você pensa Só que ele até diz Não faz isso Pelo amor de Deus O que é morrer de cruz Não Igual o meu Senhor Não Você é um covarde Não Eu não mereço Não Tu é covarde Não Faz assim ó Me prega Mas depois que me pregar Vira de cabeça pra baixo Não Você tá entendendo A concepção de eternidade Você tira da mão De quem pode matar O poder de se alegrar Com a sua morte Ó que Jesus no madeiro Ó a concepção de eternidade Quem aqui acredita Na ressurreição de verdade Não tem tanto medo Assim da morte Agora a morte É o último estágio do medo Porque todo ser humano racional Há de ter medo da morte Isso é óbvio É bíblico O que eu estou falando é A morte é o último estágio A gente tá perturbado Por causa de dívida Por causa de problema Com A, B e C Falação do ciclone Do fulano A nossa ideia De eternidade Tá tão distante Que agora Até o que afeta Qualquer borra botas Afeta a gente também Aí parece que eu vejo Jesus dizendo Que diferença Vós tem Diz Dos que perecem Aí eu vejo O autor da carta Aos hebreus Dizendo sabe o que? Nós porém Não somos Dos que se retiram Pra perdição Mas dos que creem Quando o arão Aparecer no teu caminho Irmão Passa de peito erguido Cabeça erguida Pisando Andando por cima Abraão não trocou Só o que era seu Pra ter o que era de Deus Ele abriu mão Do que era temporário Para abraçar o que era Quando Deus diz Tira a mão do que é seu Ou solta isso Desculpa Mas eu vou falar Deus está dizendo Sabe por que você acha Que teu filho vai morrer Todo dia? Porque você colocou Teu filho no lugar Que era meu O que pode acontecer Com ele a qualquer momento Tira tua paz Toda hora Você sabe por que? Nenhum amor Nenhuma vida E nenhuma pessoa Pode garantir O amor que você dá Só o eterno Pode fazer isso Então é uma questão De sobrevivência E de inteligência Não deixar ninguém Ocupar o lugar Que só Deus dá conta Só Deus dá conta De dar essa paz Que você quer ter Ouça-me Só Deus dá conta De saciar o amor Que você quer ter Então não coloque teu marido lá Não coloque teu filho lá Com todo carinho Eu chamo meu marido de vida Mas de verdade Minha vida não está nele Minha vida está em Cristo Com todo carinho É um termo que a gente tem lá em casa Vida, vida, vida De vez em quando Ele olha pra mim E ele diz assim Eu tinha mais que tudo Se ele fala isso Eu não reajo Porque eu fico chateada Aí ele diz assim Eu tinha mais que tudo Abaixo do meu Senhor Deus Aí eu fico feliz Porque eu digo O amor que você tem por mim Não pode aferir Ferir o lugar que Deus está Tudo abaixo Dele Porque só ele dá conta De sustentar isso Quando Abraão Entra em Canaã Abre mão do que é dele Deus lhe dá o que é eterno A oração que eu quero fazer Aqui nessa noite É por todos aqueles Que já servem ao Senhor Você vai pedir Torna a dar-me a alegria Da salvação Mas antes dessa oração Torna a dar-me Concepção De eternidade Tem gente aqui Que tem dito pra Deus Senhor não volta Antes de eu casar não Você perdeu a concepção De eternidade Você está abrindo mão Do que é mil vezes melhor Do que casamento Porque você baixou demais Seu nível cristão Hoje casar é mais importante Pra você Não eu não posso morrer Virgem não Nunca sexo Vai ser melhor do que é eterno Só que você baixou Teu nível Tanto, tanto, tanto Que você não quer Que Jesus volte Antes de você perder A virgindade E tem que ter alguém Pra falar isso pra você E hoje Aprove a Deus Que fosse eu Tô te falando em amor Ah, quando eu terminar De construir a casa tal Por isso que essa casa Tem feito teu cabelo cair Tua gastrite nervosa tacar Todo teu fôlego É pra terminar essa casa E o Senhor dizendo E eu tenho casa aqui prontinha E vou dizer mais Ele tá dizendo Se eu continuar te vendo Muito perturbado que é essa casa Vou te chamar pra morar Na que eu tenho pronta Já aqui mais rápido Do que tu imagina Mas por quê? Perdeu concepção de eternidade Não tem mais mente de eternidade Alguém fala de fogo Você pula Você celebra Alguém fala de céu Você Perdeu concepção de eternidade Tá tão anestesiado Que não sente Vamos apresentar isso Diante de Deus agora? Feche os seus olhos Curve a sua cabeça Senhor Senhor tem me faltado coragem Pra renunciar Aquilo que é terreno Porque é verdade Fala pra ele a verdade Porque Justificativa Não move a mão de Deus Gente Mas confissão Muda o quadro Confessa Deus Isso aí Que a irmã falou Eu me identifiquei Se você se identificou Diga pra ele Senhor Isso aí que ela falou É verdade Eu tenho andado ameaçado Ameaçada Achando que desgraça Vai acontecer o tempo todo Porque eu estou apegada demais Ao que é terreno Isso tem tirado a minha paz Meu sossego E mais do que tudo A minha comunhão contigo Eu já não sou mais Senhor Aquela pessoa Sabe Que Que podia estar com o bolso vazio Mas o meu coração Se mantinha cheio Eu chegava no culto Eu derramava lágrimas gordas Na tua presença Tanto que eu te senti O Senhor era a minha vida Quando eu não tinha nada O Senhor era tudo pra mim Aí agora que o Senhor Me deu alguma coisa De vez em quando Eu te esqueço Mas cumpre na minha vida Hoje o mesmo despertamento Que tu deu A Moisés E ao povo Em Deuteronômio Capítulo 8 Quando o Senhor disse Quando eu fartar vocês E cumprir o que eu falei E introduzir vocês Na terra que jurei Aos seus pais Que lhe daria E vocês se alimentarem E vocês se saciarem Guardem de não esquecer Da mão do Senhor Vosso Deus Que vos tirou Da casa da servidão Que a nossa alegria Não seja o carro Que a nossa alegria Não seja a grife Que a nossa alegria Não sejam as marcas Que a nossa alegria Não sejam as casas Assintuosas O status O prestígio O terreno O reconhecimento humano Tudo isso é muito bom Tudo isso Deus faz Essas bênçãos Deus também dá Mas Deus É bem da verdade Que não tem tido Muita diferença Entre mim E os que perecem Porque eu tenho Perecido com aqueles Que perecem As mesmas doenças Os mesmos males E não é porque no mundo Tereis aflições Mas é porque eu também Deixei perecer A minha concepção De eternidade Eu já não te espero Como eu te esperava Eu já não te aguardo Como eu te aguardava Eu já não tenho mais O desejo de dizer Maranata Ao invés de dizer Vem Eu tenho dito Espere eu me casar Espere eu enriquecer Espere eu prosperar Espere eu ser mãe Espere eu ser isso Aquilo Mas há poder No teu nome O teu espírito Que convence o homem Do pecado Da justiça E do juízo Está entre nós Aqui nesta noite Por isso eu te peço Salva almas Mas alegra também As almas Que o Senhor Já salvou Ensina cada um Aqui que já te serve Cada um aqui Que já te reconheceu Como o único E suficiente Salvador A procurar A alegria Da salvação Que pereceu Ao longo dos dias Ao longo dos anos Já se passaram Muitas estações E muitos aqui Estão fingindo Que não perderam Mas a verdade É que nós hoje Estamos aqui Para reconhecer Que precisamos Te clamar Abre a nossa Concepção De eternidade Porque como disse Paulo O homem que espera Dessa terra É o mais miserável De todos os homens Nos levanta Como levantou A igreja primitiva Homens que não tem medo De enfrentar Aquilo que se opõe A tua palavra Homens que não tem medo De pregar a verdade Mulheres que não tem medo De se submeter A boa obra Corajosos Valorosos Gente que não espera Apenas reconhecimento Aqui Gente que fica alegre Porque sabe Que o seu nome Está escrito No livro Da vida Aonde houver Um crente Aqui Cujo nome Está escrito No livro Da vida A tua palavra Diz ao que vencer Ao que vencer Ele reinará Comigo Oh Deus Nos dá Concepção De eternidade Nos concede Nesta noite A alegria 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 Renova Batiza Levanta Liberta De dentro Para fora Concede A alegria A alegria Recebe 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 A alegria Restaure A minha A alegria Restaure A minha A alegria Pranto Pranto Em festa Diga isso aí de novo Restaura Restaure A minha A alegria Restaure A minha A alegria Oh em nome de Jesus Senhor Ele Ele vos deu Vestes de louvor ao invés de espírito angustiado Eu também gosto de Gucci Eu gosto de Dior Eu não tenho nada contra a Chanel Mas roupa só veste corpo Vestes de louvor Veste a alma Veste a mente Te prepara Para a eternidade Vestes de louvor Ao invés de espírito Angustiado Coroa 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 Ao invés de cinza Mais do que o cabelo Black Mais do que uma chapinha Mais do que ser Careca Coisa bonita É ver na cabeça De um crente A coroa Coroa Dá uma olhada Para quem está do teu lado E vê se tem coroa Vê se tem coroa 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 E serás como o diadema real Na mão do Senhor Teu Deus Essa é a geração A geração de Jacó Aqueles que se chamam Pelo nome do Senhor Levante a sua mão Há um manto profético aqui Aleluia Porque desde a antiguidade Com o ouvido não se ouviu E nem com o olho se viu Um Deus que trabalha Por aqueles Que nele esperam Jesus disse Eu vou para o meu Pai Porque meu Pai trabalha até agora E eu também trabalho Para preparar para vocês um lugar A vossa morada não é aqui Ora nessa noite Quem pode fechar o ciclo E ao invés de dizer Espera Jesus Tem coragem para dizer Maranata Maranata, 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 Maranata Canta, canta Vem! Vem! Aleluia, aplauda forte a Jesus, Ele é Deus. Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo. Que noite pra nós encerrarmos a nossa conferência. Você viu que essa conferência o negócio foi muito focado aqui, né? Nos filhos dos profetas aqui, né? Nos filhos dos profetas aí, né? Perceberam como tudo se encaixou? O Isã começou falando sobre perseverar e ir até o fim sem desistir. E como muitos perderam o seu manto, perderam a sua coroa no final, na reta final, quando estavam pra tomar posse do que iam receber. Aí vem o Terra Nova falando sobre mudarmos atmosferas. Aí vem o Gézer falando da unção de Caleb, pra quê? Pra que os veinhos acabados aqui se renovem e continuem na guerra. Aí cantaram... Cassiane aqui, pra quê? Pra que o Natanael chorar igual um bebezão. Aí vem... Eu vou dar um apelido pra ela aqui na Bola de Neve. Vai ser Camilinha Metralhadora Cuspidora de Fogo Santo. Camilinha! Cadê a Camilinha? Camilinha! Você ganhou um apelido aqui. Você vai ser a Camilinha Metralhadora Cuspidora de Fogo Santo. É um apelido cumprido. Foi uma bênção e uma maravilha tê-la conosco aqui. Você é Pentecostal do Fogo. E uma coisa que você precisa saber. O pessoal fala que a Bola de Neve é neopentecostal. Tem nada de neopentecostal. Bola de Neve é pentecostal. A gente nasceu no fogo de Deus. No sobrenatural de Deus. E o que você carrega e dividiu aqui foi muito especial. A gente recebe essa palavra como igreja e como ministério. Porque é o que Deus nos falou a semana toda. Nós não podemos estacionar em Arã achando que nós já chegamos onde tínhamos que chegar. Ainda tem Canaã. Tem muito trabalho pela frente ainda. Tem muito que se doar. Tem muito que se dedicar. Tem muita alma para ganhar. Tem muita igreja para abrir. Aquilo que a gente acha que construiu até agora é só a plataforma. A partir de onde os filhos dos profetas vão começar a construir. Amém? Tem muita coisa pela frente. Então não dá para se acomodar. Com aquilo que os nossos olhos veem. Com aquilo que nós já conquistamos. Porque tem muito mais almas a serem alcançadas. Nações. Fronteiras a serem rompidas. Muito mais missionários a serem enviados. Muito mais filhos de profetas a serem formados. Se você crê nisso aplauda forte o Senhor Jesus. Não dá para parar. Não dá para desanimar. Não dá para perder o entusiasmo. Não dá para perder o vigor. Deus nos deu a unção de Caleb. Autoridade para mudar as atmosferas. As nossas mesmas e as das nações. Estados e cidades. Rishiko de sop canta labato de chude andanai. Aleluia. E que atmosfera aqui. Amém? A palavra foi tão abençoada. Que eu estava ouvindo os pastores. O pastor Alexandre de Porto Alegre. Falou assim. Ai. Me arrepiei todo. E a Valéria do lado. Esposa falou. Arrepiou até os meus sovacos. Deus está aqui igreja. Amém? E sabe o que é lindo de ver? O reino. Nós podíamos fazer uma conferência fechada. Chamando só os nossos pastores. Supervisores de estado. Time apostólico. Para pregar. Porque são excelentes pregadores. Mas um dos erros que nós não podemos cometer. É nos isolar. Essa conferência aqui tem um. Um grande propósito. Um dos grandes propósitos dela é esse. É construir pontes com outros servos de Deus. Que estão servindo ao reino. Sejam eles de que denominação. Forem desde que Deus estabeleça essa aliança. E que Deus queira que nós estejamos próximos deles. E eles de nós. Nós somos um corpo. Nem todas as partes do corpo estão próximas. Agora tem partes do corpo que estão tão pertinho uma da outra. E é isso que a gente tem que discernir. Quem são aqueles profetas nessa hora. Que Deus quer nos aproximar. Deles e eles de nós. Amém? É um encerramento de conferência profética. Que nós recebemos tudo. Que Deus derramou aqui em nosso espírito. Porque nós somos aqueles que trazem resultado. Você vai sair daqui para ir para o campo para trazer resultado. Eu quero encerrar essa conferência de um jeito diferente. A criançada vai ter que ir tudo lá para trás agora. Tudo lá para trás. Os pastores do conselho aqui vêm tudo aqui para frente. Pastora Denise, as esposas, pastora Priscila. Vêm tudo aqui para frente. Vimos Deus conectando gerações. Vimos Deus garantindo essa continuidade. Tocando uma geração de forma sobrenatural. Adolescentes tendo poderosas experiências com o Espírito Santo. Tu rabatote co-de-sode anda-nei. Pode ir um pouquinho mais para cá. Para caber mais os pastores aqui. Um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Esse time aqui são pais apostólicos nessa casa também. Amém? E eles têm se doado para servir vocês, formar vocês, investir em seus ministérios. Formar filhos espirituais. Em cada base aqui nós temos escolas de profetas. Onde os profetas estão sendo forjados e formados. Nas nações nós temos profetas sendo forjados e formados. E todo esse trabalho aqui daqui a pouco vai trazer esse resultado. Vai haver uma explosão. Vai haver uma multiplicação. Missionários, pastores vão ser levantados. Nós estamos em tempo de pandemia. Quantos pastores e missionários nós ungimos ontem? Quantos trabalhos começaram em plena pandemia? Então imagina quando isso aqui passar. Que a pandemia está quebrantando o coração das pessoas para estarem abertas ao evangelho. A palavra mais buscada no Google. Esses dois últimos anos foi em primeiro lugar Deus. Segundo oração. Terceiro meditação. As pessoas estão com o coração rasgado esperando agora a pregação do evangelho. E é isso que nós vamos viver. Nós não vamos saber nem como. Mas as multidões vão chegar dos quatro cantos. Como o Isã liberou hoje à tarde aqui. E eles vão dizer. Deus sentiu vontade de vir. Os anjos vão trazê-los. O Espírito de Deus vão trazê-los. E nós vamos ter problemas com o espaço como nós estamos aqui. Mas também como Deus já nos mostrou. Quando a casa dos filhos dos profetas está pequena demais. Deus dá estrutura. Ela vai se ampliar. Ela vai se ampliar. Ela vai se ampliar. Nós não vamos parar em Amã. Nós vamos chegar em Canaã. E se você crer, dá um brado de vitória. Você não estava aqui ontem que você teve dor nas costas. E a tua esposa ter cedeu por você. Me mandou uma mensagem. Só que Deus tem colocado uma palavra no meu coração desde ontem. Eu quero ministrar essa palavra no teu espírito. Você tem uma forte chamada na formação de liderança. Isso é um dom latente. É uma virtude latente no teu ministério. E muitas pessoas te olham só por isso. Mas o que o Espírito Santo de Deus me mostrou é o que há de sobrenatural no teu ministério. Você tem dons espirituais. Deus já curou pessoas através das suas mãos. Você entrega palavras proféticas. Você tem palavras de conhecimento. E Deus me mostrou que Ele vai ativar nessa hora esse lado sobrenatural no teu ministério. Você não vai só formar líderes. Você vai também fluir no profético de maneira potencializada. Como você ainda não andou. Você vai andar potencializado. Você vai sentir esse rio fluindo através de você. Porque você é um homem de oração. Você é um homem que busca a intimidade com o Espírito Santo. Você não é um homem que ensina de forma natural. Você é inspirado pelo Espírito Santo. Eu fiz uma viagem com você para Niterói, missionário. E quando deu cinco da manhã eu acordei e estava batendo o joelho no chão para orar. E ficou quase uma hora ali chamando por Jesus de joelho. E eu pensei comigo, essa hora o meu joelho já estava estalando. Eu sei quem você é e Deus sabe quem você é. Mas a igreja vai saber quem você é. E hoje essa porção de sobrenaturalidade, algo que está ativando ainda mais o profético no teu ministério. Está sendo derramada sobre o teu espírito. Nós recebemos esse ano membros da igreja de diversas nações. E a gente vai fazer o que a gente já fez um ano aqui. A gente vai encerrar orando o Pai Nosso em diversas línguas. Então, a alemãzinha que estava aí, está aí ainda? A alemã? Vem cá, alemãzinha. Como é que ela vai entender se ela tirar o fone? O Raico, o Raico está por aí? Vem Raico, corre. Raico, alemão. Algum pastor que fale espanhol, que seja natural de algum país fora do Brasil. Marco do Peru, vem. Marco peruano. Conta isso aqui para o pessoal saber. Vai, mas resume que você demorou muito para contar. Ela veio parar no Bola de Neve da seguinte forma. Ela largou a feitiçaria lá na Alemanha, mas tinha que largar as amizades. Ela falou, quero virar babá em qualquer lugar do mundo. Onde me chamar primeiro, eu vou. Campinas. Ela veio da Alemanha para Campinas. Só que lá da Alemanha, ela falou, quero ir lá e quero nadar. Aí ela botou o Google Maps em cima da Campinas. Falou, onde tiver um lugar azul, ali é uma piscina. Ela abriu, viu o lugar azul. E ela falou, pô, tem uma piscina numa igreja. Só que quando ela chegou, o lugar azul era o teto da igreja. Ela foi parar lá por causa do teto, que era azul. E aí, por isso que ela foi parar lá na Bola de Neve, em Campinas. Que legal. Falei para você falar pouco, a matraca já quer pregar. Algum pastor das igrejas internacionais que fala inglês para orar o Pai Nosso em inglês. Rápido até o altar aqui. Pode ser o catalau que é americano. Cadê o catalau? Corre aqui o catalau que é americano, vai. Rússia. Nós recebemos dois russos aqui que vieram para o congresso. Eu os conheci ontem e eu pude dizer para eles... É a única frase que eu sei em russo, que eu aprendi lá na Rússia. Que eu vi os russos fumando demais na saída do metrô. Eu perguntei para os pastores, para o pastor. Mas vocês não falam nada? Como é que você não avisa eles que fumar faz mal para a saúde? Aí eles me ensinaram essa frase que significa fumar faz mal para a saúde. Deus te ama. E eu saia falando para todo mundo... E eu uso isso até hoje. Eu encontro alguém no avião, que é russo, na fila. Quando eu estou viajando para fora, eu falo... Os pessoal olham que eu tenho um russo aqui. Só que não sai disso. Se há alguma outra língua aqui, italiano, francês... Se tem alguém de alguma das nossas igrejas... Tem um irlandês que veio para a nossa conferência. Tem uma japonesa. Vem a japonesa aqui. Do Japão? Não, cadê o pastor do Japão? Não está aí? Vem cá então, corre aqui. Rápido. Já entende o que eu falei aqui. Se você está em uma nação, você vai orar o Pai Nosso na sua língua. Profeticamente, para nós declararmos algo sobre os céus das nações. Vem rápido. Japão. Quem mais? Inglês, português. O pastor de Israel não está aí, né? Para orar em hebraico. Árabe, você quer orar? Não, não é isso. Põe seu óculos. Põe seu óculos. O Gandhi se converteu na bola de neve. Ele ora no dialeto. Cadê o irlandês então? Vem cá, irlandês. Ele vai orar no dialeto irlandês. Olha que coisa linda que Jesus está fazendo aqui. Vem, irlandês. E qualquer... Quem que ora em grego aqui? Que ele falou aqui. Então vem. Vem orar em grego. Qual mais língua aqui que a gente não falou e que alguém aqui conhece? Tem alguém? Português de Portugal, pode ser? Cadê o português que veio de Portugal para a conferência? Cadê o português? Que veio de Portugal. Está aqui. Corre aqui para frente então. Você vai orar. Ora, pois. Com o sotaque de Portugal. Português de Portugal. Que mais? Mais alguém? Africano? Ah, mas a Ruth fala em português. Ela fala o africano. Então vem, Ruth. Dá aquele seu gritinho também. Já manda o Pai Nosso. Mais alguém? Libras. Também vem alguma menina de Libras aqui no altar. Alguma menina de Libras no altar. Tudo bem, você? Ele fala português. Que benção. Eu sou igual a Ruth Catala. Vem mais para a esquerda aqui um pouquinho. Para caber o pessoal que está todo aqui. Faz a filhinha aqui. Um do lado do outro. Aí está bom, Catala. Aí está bom. Vem mais para... Agora você foi muito. Volta. Volta, Catala. Foi muito. Foi muito. Cadê os russos? Não vieram? Mas que pena. Queria tanto que a igreja conhecesse os russos. Cadê o português de Portugal? Vem português de Portugal. Libras. Pode vir. Libras. Português de Portugal. Está faltando alguém? Pastor do Japão. Roberto. Está ótimo. Começando então no Catalao. Eles vão orar em cada um. Nessa língua da sua missão local. E nós depois vamos orar em português aqui. Para fechar a nossa conferência. Amém? Pode deixar o microfone com eles. Você não sabe decor? Você vai usar colinha? A sua idade. Eu sei como é que é. Esquece tudo. Já estou assim também. Estou que nem você. Estou chamando o Renan de Natan. Ou o Reninha de Raquel. Às vezes acontece. Eu chamo a Júlia de Bruna. Vamos orar. Amém. Nosso Pai no céu. Seu nome é seu. Seu reino venha. Se você será fechado. Na terra. Se você estiver em céu. Dê-nos hoje o seu pão diário. E desculpe a toda a morte. Amém. Está vindo um peso de glória aqui. E lead-nos, Senhor. Lead-nos, Senhor. Amém. Amém. Dê-nos dê-nos hoje o nosso trabalho. Amém. 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 Sra. Amém. other people we then forgive because you you heaven father we also forgive you but if you don't forgive our sins your father not forgive your sins because yours is the power the glory forever and ever and ever you are holy you are holy 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 we kiss the day thanks be to God to be here in Brazil and I'm just just gonna pray I'm actually gonna get on my knees and pray Jesus hallelujah you know me Jesus praise you Lord we just pray tonight Lord in Jesus name for everybody todos pessoas of Brazil in nome de Jesus I pray cheio a holy spirit Lord fill our hearts Lord in Jesus name I pray oh God I pray hallelujah tomado pelo poder do Espírito Santo aqui o irlandês É isso que a gente quer ver as nações, amém? Amém! Em grego, em grego, Grécia! Em grego, em grego, Grécia! Amém! 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 Qual o língua hebraico? O língua hebraico? O língua hebraico? O língua hebraico? Vahagvura Hatfere Lemei olamin Amém Quando o nosso ministério estava começando Eu escutava sobre as profecias Que desde a década de 70 Os profetas traziam em relação ao Brasil Biligrã no Maracanã em 77 Diz que o Brasil Seria celeiro espiritual para as nações Que enviaria missionários para os quatro cantos da terra E eu achava isso tão incrível Até o dia que nós estávamos numa garagem ainda E Deus começou a enviar profetas Para trazer palavras de que nós atravessaríamos oceanos Cruzaríamos fronteiras Isso parecia algo tão distante Porque eu dizia no meu coração Que lindo que o Brasil vai enviar jovens missionários para as nações Até o dia que o Espírito Santo me disse Filho Você está no Brasil Você é líder de uma igreja de jovens Você faz parte disso Vocês vão enviar missionários para as nações E enquanto eles estavam orando ali O que Deus falou muito forte ao meu coração A nossa Canaã São as nações Então não dá Para esmorecer Não dá para se enfraquecer Não dá para se acomodar Há nações E mais nações E mais nações A serem alcançadas Daqui a algum tempo Esse congresso aqui Terá muitas pessoas De outras nações Que saíram atraídas Pela glória de Deus Como nós já estamos começando Vendo acontecer aqui Está acontecendo Está se cumprindo Está se cumprindo E esse aqui é um ato profético Todas as línguas Todos os povos Todas as nações Até que Ele venha Até que Ele venha Nós estaremos indo Levanta as Tuas duas mãos aos céus Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o Teu nome Venha a nós o Teu reino Seja feita a Tua vontade Assim na terra como nos céus O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoa as nossas dívidas Assim como nós Perdoamos aos nossos devedores E não nos deixe cair em tentação Mas livra-nos do mal Pois Teu é o reino O poder E a glória para sempre Amém Adore a Jesus Adore ao Senhor Vamos encerrar adorando ao Senhor Adorando ao Senhor Adorando ao Senhor Adore Vamos Melissa Vamos minha banda É pra hoje Amor 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 Sinto galapanos, quevalos, o sol e o bugi Desi fogo das torres, me chan no prague Sinto galapanos, quevalos, o sol e o bugi Desi fogo das torres, me chan no prague Simile O sol, o sol, o sol 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 O sol O sol, o sol 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 O sol